da tarde de segunda-feira, início de semana, podendo presidir o seminário da Comissão da Reforma Tributária da PEC 45 de 2019. Esse seminário está sendo organizado pelos deputados Nilton Cardoso Júnior e Reginaldo Lopes. E agora eu vou declarar aberto o seminário regional de Belo Horizonte, Minas Gerais, para debater o tema Reforma Tributária PEC 45, em atendimento aos requerimentos 26 e 88 de 2019, de autoria, respectivamente, dos deputados federais Reginaldo Lopes e Nilton Cardoso Júnior. É com enorme satisfação que realizamos este seminário, que é promovido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, destinada a proferir e parecer a proposta de emenda à Constituição nº 45 de 2019 do deputado federal Baleia Rossi, que altera o sistema tributário nacional e dá outras providências. Registro que este é o 11º encontro de uma série de seminários que esta comissão pretende realizar nas unidades da Federação Brasileira. Já foram contemplados os seguintes estados, Bahia, Goiás, São Paulo, Maranhão, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pará, Rondônia e Ceará. Vou solicitar aqui o mestre-cerimônia, que proceda a chamada aqui dos membros que vão compor a mesa. Ok. Senhoras e senhores, sob a presidência, então, do excelentíssimo senhor deputado federal, Hildo Rocha, presidente da referida comissão especial, tendo já a seu lado a companhia do excelentíssimo senhor deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, ele que é coordenador do seminário e também, naturalmente, membro da referida comissão. Convidamos a compor a mesa os excelentíssimos senhores, deputado federal Reginaldo Lopes, coordenador do seminário e membro da referida comissão. Excelentíssimo senhor deputado estadual Cristiano Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia de Minas. Excelentíssimo senhor deputado estadual Sábio Souza Cruz. Excelentíssimo senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor procurador do Estado e professor de Direito Tributário da Universidade Federal de Minas Gerais, doutor Onofre Alves Batista Júnior. senhor Nelson Machado, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ministro de Estado da Previdência Social, no período 2005-2007, palestrantes da tarde. Senhor Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, subsecretário da Receita Municipal de Belo Horizonte, representando o secretário de Fazenda do município de Belo Horizonte, senhor Fuad Jorge Norman Filho. Senhor Fernando Cabral, prefeito de Bom Despacho e representante da Associação Mineira de Municípios, AMM. Senhor Marcelo Mendes Passuelo, prefeito de Fronteira e diretor administrativo da Associação Nacional dos Municípios, sedes de usinas hidroelétricas, AMUZU. Senhor Walter de Souza Lobato, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, ABRADIT. Senhor Unadir Gonçalves Júnior, presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal, FEBRAFISCO. Senhor Célio Fernando de Souza Silva, presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, FENAFIM. Senhora Bianca Delgado Pinheiro, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais. Senhor João Paulo Fanucchi de Almeida Melo, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Minas Gerais e professor da PUC-MG. E senhora Sara Campos, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa. Retorno a palavra ao presidente desta sessão. Muito obrigado. Vamos passar aqui a palavra às considerações dos membros da mesa, que vão ter até cinco minutos para fazer as suas considerações iniciais. Em seguida, nós vamos para a apresentação da PEC 45, o Nelson Machado, que foi ministro da Previdência, foi secretário executivo da Fazenda, conhece bem, é auditor fiscal, conhece bem a realidade do nosso sistema atual. Então, vamos iniciar aqui com o deputado federal Reginaldo Lopes, que é um dos coordenadores do seminário e membro titular da Comissão Especial da Reforma Tributária. Pode falar daqui ou da tribuna. Tribuna? Então, uma boa tarde a todos e todas. Cumprimentar nossa mesa aqui na pessoa do nosso presidente. Prazer recebê-lo aqui, Hildon Rocha, deputado do MDB do Maranhão. Também cumprimento o meu colega que ajuda, que pensou esse seminário aqui em Minas, deputado Nilton Cardoso Júnior. Em nome dele, eu cumprimento todos que estão presentes na mesa, mas quero cumprimentar também e agradecer a Assembleia Legislativa de Minas, a pessoa do segundo vice-presidente, deputado Cristiano Silveira, e também o Salve, deputado, amigo, companheiro de grandes caminhadas, e Nelson Machado, que vai ser o nosso palestrante aqui do dia. Quero primeiro dizer que esta matéria, de fato, talvez seja a mais importante para o país voltar a crescer e ser mais justo. Já dizia que não tem justiça social sem uma justiça tributária. Então, nós temos um grande desafio quando se trata desse tema da reforma tributária. Na minha opinião, a PEC 45, tanto a PEC 110, que está no Senado, as duas cumprem e tem algumas premissas importantes, que eu também concordo com elas. A premissa, por exemplo, de não aumentar a carga tributária. Eu acho que isso é um clamor da sociedade. Uma premissa também de não reduzir o repasso para os entes federados. Mas acho que, como ela está tramitando hoje o seu texto original, ela é insuficiente para resolver, na minha opinião, três grandes dilemas desse século e da sociedade brasileira. O primeiro, eu acho que é a questão da desigualdade estrutural da renda brasileira. seja, os estudos que foram divulgados, 100 milhões de brasileiros vivem com a pena R$ 443. E eu acho que uma das razões dessa desigualdade encontra-se no sistema tributário. Eu poderia dizer que o sistema tributário é extremamente perverso, com os mais pobres, com os trabalhadores, com os assalariados, quem tem contra-cheque, e extremamente generoso com os super-ricos, com os mais ricos. Extremamente generoso. Então, o texto original é extremamente insuficiente. Porque, lógico, se não vai ter aumento de carga tributária, e também não pode ter redução aos entes federados, para melhorar para os mais pobres, faltou mais um pacto, faltou mais uma premissa, que seria, de fato, enfrentar a questão regressiva do nosso sistema tributário, em especial o imposto sobre consumo. O imposto sobre consumo é mais de 50% no Brasil. Nós teríamos que, a média e a longo prazo, estava falando isso com o professor Machado, trabalhar com 10 ou 20 anos, mas o importante é que a gente tivesse taxas de países civilizados. Países capitalistas, inclusive. Estados Unidos, os 34 países da OCDE, que, em média, tributam 15%. Talvez essa seja a principal mudança estrutural para retomar o desenvolvimento econômico brasileiro e, para, de fato, fazer justiça, distribuir renda. Porque uma conta simples, é lógico, que tem avanço, simplificação, tem avanços. Eu costumo brincar, o cidadão hoje que acha que não paga imposto vai ter certeza que ele paga o maior imposto do mundo, o pobre, o trabalhador, que, como ele não paga diretamente, ele paga indiretamente, ele paga, deputado Cristiano, 44 na conta de luz, ele acha que não paga, mas ele vai somando tantos tributos, ele paga absurdos. Um cidadão ganha mil reais, nós podemos dizer que ele paga mais de 500 reais de imposto no Brasil. Porque tem gente que fala 50, mas dá 54. Então, imagina um trabalhador que ganha mil reais, ele pagar 540 reais de imposto. Se ele morasse nos Estados Unidos, ele pagaria 150 reais. Se ele pertencesse ao CEDEA, 150 reais. Já pensou mais 400 reais mensalmente na principal conta que faz o capitalismo crescer, a economia crescer, que é a conta consumo? Porque o PIB são quatro continhas, não é isso, professor? As quatro contas, mas tem uma conta que é a conta de consumo, representa 80% da economia brasileira. Eu sou lá membro da comissão do fundo do GTS, da comissão especial. De cinco a cinco anos, libera lá um saque de 500 reais, a economia cresce. Você injeta dinheiro na economia, serão 43 bilhões de reais só no saque imediato. O que significaria mais 400 reais para o povo brasileiro? Então, na minha opinião, nós temos que trabalhar para um planejamento decenal, a gente reduzir a taxa sobre imposto indireto e consumo na casa de 15%. Eu acho que esse seria o maior ganho. É lógico, para prevalecer as outras premissas, não redução dos repassos para os entes federados e também não aumento da carga tributária, lógico, que vocês já perceberam que terá outro, um efeito colateral. Qual seria esse efeito? Tributar os ricos nesse país, gente, que não pagam imposto. Tem que tributar lucros e dividendos. É impossível, depois de 1995, Fernando Henrique Cardoso parou de tributar lucros e dividendos, naquela época era 20 bilhões o lucro e dividendos. As pessoas recebiam pela pessoa jurídica 20 bilhões. De lá para cá chegamos a quase 400 bilhões. Tributar lucro e dividendos. Eu acho que não temos que rever essa questão da remuneração do capital próprio das empresas, mas eu sou contra também, para não dizer que estou aqui para cima muito do mundo empresarial, dos mais ricos, eu sou contra tributar a folha de pagamento. É outro crime, porque o patrão empresário, o setor produtivo gasta dois, o trabalhador leva um. Um que sobra, o imposto indireto pega ele em 54%. Está louco. Que país é esse? Que só tributamos a folha de pagamento e os pobres? Aí nós temos que tributar herança, fortuna, patrimônio, lucro e dividendos. Oxe, nós precisamos deslocar a incidência tributária, sair da questão indireta e sobre consumo e caminhar para lucro, patrimônio e renda. Eu acho que esse é o desafio que está colocado nessa reforma. Nós não podemos julgar essa unidade que o Brasil construiu, com o mundo empresarial que está apoiando essa reforma tributária, com os entes federais, Estado e município que estão apoiando essa reforma tributária. Mas nós também temos que unificar os pobres e os trabalhadores nesta luta e atendê-los também no sentido de acabar com a regressividade do sistema tributário e com a injustiça que é hoje o nosso sistema. Extremamente generoso com os mais ricos, extremamente duro e penoso aos mais pobres. Então é isso. Muito obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Convido o deputado Nilton Cardoso Júnior, também um dos coordenadores do seminário e membro da Comissão Especial, membro titular, para fazer uso da palavra. Cordial, boa tarde, senhoras, senhores. Ao cumprimentar essa ilustre mesa formada para o seminário da PEC 45, eu quero agradecer a presença do presidente da Comissão Especial, Lúcio, deputado Ildo Rocha, que abrilhanta essa Comissão Especial com sua experiência, seu conhecimento e a competência à frente dos trabalhos e também com muita vontade de trabalhar, pois já estamos aqui avançando para quase 15, Reginaldo Lopes, quase 15 seminários, hoje no 13º, rodando o Brasil inteiro, discutindo um tema que é o tema do dia, no bolso do brasileiro, pois, como disse muito bem o deputado, que eu quero cumprimentar também, o deputado Reginaldo Lopes, a maior parte, a metade da população brasileira vive com menos de 500 reais por mês, e, em cima disso, temos ainda um baixíssimo crescimento econômico e números que assustam diante do cenário da realidade da nossa economia e das contas do governo federal. Cumprimentar o ilustre deputado Sávio Souza Cruz, ilustre deputado Cristiano Silveira, líder do bloco e segundo vice-presidente também desta casa, na pessoa de ambos, agradecer a presença hoje do Poder Judiciário, do governo de Minas, da OAB, de todas as entidades representadas, a AMM representadas aqui hoje, que vem para, junto com o ministro Nelson, apresentar a atualidade do tema tributário e discutir acerca desta situação que o país vive hoje. Tive a alegria de ser convidado pelo meu partido para participar, para compor essa comissão especial e a experiência que trazemos é a experiência de relatoria do último Refis, Programa Especial de Recuperação Tributária, que colocou mais de 40 bilhões de reais nos caixas, nos cofres do governo no ano de 2017. A realidade daquele momento é a realidade que não mudou hoje. Continuamos sendo um país que tem quase metade do nosso PIB a receber dos contribuintes. Diante de um cenário em que a devolução dos serviços públicos não acontece na mesma velocidade em que se arrecada, temos um peso excessivo da tributação sobre atividade econômica e, no final do dia, o desemprego. A oportunidade de se promover o enxugamento do número de tributos e obrigações acessórias que se recolhem nesse país traz à tona a oportunidade de gerar exatamente aquilo que vai recuperar a economia, independente do aspecto ideológico que se traz por trás do caminho da tributação. Mas o emprego não enxerga ideologia. O emprego é aquele que coloca o pão na mesa do trabalhador, na mesa do pobre ou do rico e que garante a sustentação da família brasileira. E é nesse sentido que caminhamos juntos. E eu quero parabenizar a posição do deputado Reginaldo Lopes, que é sempre uma posição conciliadora, uma posição de quem enxerga além da realidade momentânea e que quer, de fato, junto com os membros dessa comissão, buscar o caminho do crescimento do país, sempre pensando no crescimento social. A oportunidade que temos nesse momento é de trazer a discussão com membros especializados no setor, com pessoas que conhecem e que vivem a realidade dos tributos no país, mas que querem, acima de tudo, ver o país crescendo, o país melhor, o país melhor para as nossas famílias, e para as próximas gerações. E temos que fazer isso. Estamos no momento mais adequado da história do Congresso Nacional em se promover mudanças, em se promover as reformas necessárias à correção dos rumos do país. Completamos mais de 30 anos de uma Constituição cidadã que trouxe, de fato, a realidade da liberdade, da democracia, que o país vivia tantos anos sem isso. Mas agora, diante de uma Constituição que trouxe essa liberdade, também precisamos colocar nela o conteúdo adequado para o crescimento econômico, o conteúdo adequado para que o emprego volte a ser uma realidade no país, lembrando que são as pessoas que fazem o nosso país crescer. Por isso, esse momento de reunir tantas mentes brilhantes, tantas pessoas capacitadas, é que eu tenho certeza que nós vamos conseguir construir um texto que trará de fato a atualização da realidade tributária no país, colocando o crescimento em primeiro lugar e especialmente os nossos municípios e estados que possam se recuperar de uma crise sem precedentes e com isso trazer de volta os tempos áureos que a nossa economia já viveu. Parabéns, deputado Doutor Cardoso Júnior pela sua participação. Informar que esse seminar está sendo transmitido ao vivo pelo sistema da TV Câmara. Queremos agradecer muito à TV da Assembleia de Minas Gerais por estar cedendo as imagens que nós estamos transmitindo através de sinais para todo o Brasil e o mundo. Quero agora convidar para fazer uso da palavra o deputado estadual Cristiano Silveira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentizo o senhor presidente Ildo, deputado federal, pessoa que eu cumprimento assim como também o deputado federal Nilton Cardoso e Reginaldo Lopes a todos os presentes, os convidados da mesa. A minha palavra é muito breve, presidente, não vou usar o tempo que foi concedido porque me interessa muito ouvir aqui os nossos convidados, mas é somente para dar as boas-vindas à comissão, falar da importância do debate que hoje aqui ocorre na Assembleia, trazer o abraço do nosso presidente, deputado Agostinho Patrus, que não pôde se fazer presente, mas pediu que trouxéssemos um abraço e fizesse a sua representação e da mesa diretora e desejar que tenhamos todo hoje um bom dia de trabalho na discussão da matéria tão importante para o nosso Estado e também para o nosso país. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Cristiano Silveira. Quero agradecer também a Vossa Excelência e os demais membros desta Assembleia Legislativa por ceder o auditório para que nós possamos estar realizando esse seminário, assim como também os serviços de reprodução de imagem, fornecimento de imagem e tudo mais que foi disponibilizado para a Comissão da Reforma Tributária da Câmara Federal. Quero convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, que é secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Hildo Rocha, presidente aqui da mesa. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho. Deputado Nilo Cardoso, deputado Reginaldo Lopes, deputado Sávio, deputado Cristino, ministro Nelson Barbosa e todos aqui representantes da sociedade organizada. Eu acho que o tema, como já foi falado aqui, não tem melhor momento para se discutir. Todos temos consciência, todos entendemos que temos uma carga tributária alta e um sistema tributário extremamente complexo. Então, sob a ótica de um empresário, sob a ótica daquela pessoa que vai gerar emprego, quer dizer, ele tem uma dificuldade muito grande no sentido de manter, adimplente todas as suas obrigações. Mas eu queria falar um ponto aqui, porque o ministro Nelson Barbosa certamente vai falar, tem capacidade de falar muito mais sobre o tema de reforma tributária, mas um ponto importante é o uso do tributo. Na realidade, a gente fala da deficiência do sistema tributário, mas a gente tem que pensar também que esse tributo tem o uso. Um Estado de Minas Gerais, por exemplo, tem uma arrecadação e esse dinheiro está sendo bem usado. Nós temos um Estado eficiente, esse tributo que está sendo pago, ele está voltando, está retornando em serviço. Acho que é uma questão que tem que ser muito definida. O Estado eficiente, com aquilo que se arrecada, ele presta um bom serviço? Eu tenho certeza que hoje o Estado não presta um bom serviço. E temos uma carga tributária alta e temos uma complexidade do sistema tributário. Então, a forma como está aí hoje não deu certo. E é por isso a pertinência de se buscar uma reforma tributária. Então, acho que também se discutia a eficiência do uso do gasto tributário. Isso é fundamental. Enfim, era isso que eu queria deixar aqui, essas minhas palavras para deixar aqui. E, obviamente, ansioso para ouvir o ministro Nelson Barbosa aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Os secretários também, inclusive, já apresentaram uma emenda aglutinativa à PEC 45, nós estamos analisando. A PEC 45 é recordista de emendas. São 219 emendas. Cada emenda dessa tem que ter, no mínimo, 171 assinaturas de deputados ou deputadas. Há algo inédito na Câmara Federal, que mostra a importância para os atuais deputados da reforma tributária. Quero convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Eugênio Estáquio Veloso Fernandes, subsecretário da Receita Municipal de Belo Horizonte, representando aqui o secretário de Fazenda do município de Belo Horizonte, o senhor Fuad Jorge Noman Filho. Boa noite, boa tarde a todos. Queria cumprimentar os componentes dessa mesa, pessoa do presidente, deputado do Ido Rocha, o nosso palestrante, nosso Machado. E as considerações que eu tenho a fazer aqui, bem breves, não vou usar o tempo, senhor presidente, mas dizer o seguinte, quando esse tema da reforma tributária, nós já vimos essa discussão já de longa data, ela seja uma série de expectativas, um cidadão comum, ele quer pagar menos imposto, o empresariado, dos empreendedores, eles acrescentam a esse pleito a necessidade de ter maior segurança jurídica, simplificação, redução de custos de conformidade das obrigações fiscais, e o poder público, nós, representantes municipais dos municípios, queremos ter maior cuidado de que esse sistema tributário seja mais isonômico, menos regressivo, mas que garanta também maiores recursos, principalmente na ponta, onde esses gastos são realizados. Ou seja, é um desafio conciliar todos esses interesses para que se encaminhe, se entregue uma reforma tributária que venha atender os anseios de todos. Hoje, 84%, quase 85% da população dos brasileiros vivem em zonas urbanas, 15% estão nas áreas rurais, e 500 municípios brasileiros, em 500 municípios brasileiros, vivem pelo menos 60% da população nacional, ou seja, 125 milhões de habitantes. E os serviços públicos prestados a essas pessoas são basicamente assumidos pelos entes municipais, que já passaram a assumir responsabilidades que são de responsabilidade de outras esferas da federação, tais como a segurança pública através de sua guarda municipal, serviços educacionais, como o ensino médio, o próprio saneamento público, com a implantação das galerias de água público-viária, que hoje permitem a cobrança de tarifas pelas concessionárias estaduais de saneamento de água, a própria mobilidade urbana, serviços de saúde de média e autocomplexidade, ou seja, são serviços que hoje estão sendo servidos, estão sendo suportados pelos entes municipais. não fossem as melhorias que, nos últimos anos, os entes municipais têm realizado na gestão dos seus tributos e na gestão dessas despesas, fazendo o que, encontrando um verdadeiro equilíbrio fiscal no âmbito dos municipais, não seria possível, nos últimos 15 anos, os municípios estarem atendendo essas demandas da sociedade. Vemos com muita apreensão a questão da partilha, repartilha das receitas constitucionais que, nos últimos 30 anos, vêm sofrendo um descompasso enorme, seja pela concorrência desleal, o avanço da União sobre a mesma carga tributária de consumo, diante da hipertrofia da PIS, do PIS e COFINS, os avanços dos Estados sobre os serviços adicionados a serviços públicos concedidos de telefonia e energia elétrica em detrimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza municipal, a falta de transparência na apuração e própria manipulação de índices de distribuição do ICMS, do IPI e do Fundo de Participação dos Municípios, a falta de repasses constitucionais e legais ou a própria retenção desses repasses, alguns de maneira absolutamente arbitrária, o que nós vivimos aqui nos últimos anos, aqui no Estado de Minas Gerais, isso é um problema muito sério desse sistema de repasse, de dependência de repasse, a própria eliminação de acesso a operações de créditos nacionais e internacionais por aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal e dos critérios de capacidade de pagamento que hoje são definidos e impostos pela Secretaria do Tesouro Nacional aos municípios de um modo geral. Então, entendemos que não faz sentido um viés puramente econômico de custos de transação centralizar a arrecadação, fiscalização e gestão, criando novos órgãos, duplicando o sistema normativo nacional de tributado, quando a arrecadação e os gastos públicos já devem ser realizados em nível mais próximo no município aos seus destinatários das políticas públicas, que é o cidadão. Espero que esse debate, essa apresentação aqui nesse cemitério da reforma tributária traga luzes para que se encontrem soluções a esses desafios que se colocam, especialmente para os entes municipais que, dentro desse quadro federativo, têm se colocado como os mais diretos em contato com o cidadão e a balança da receita totalmente favorável a eles. é isso que eu teria as minhas considerações iniciais, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Eugênio Estáquio. Convido para fazer uso da palavra o prefeito de Bom Despacho, que é representante da Associação Mineira de Municípios, Fernando Cabral, mas antes da sua fala eu quero registrar a presença do prefeito de Campos Altos, Paulo César de Almeida, do vereador de Goiâniaes, Carlos Aparecida Silva e do advogado Daniel Ricardo Davi Souza. Com a palavra o prefeito de Bom Despacho. O despacho lá no Maranhão tem duas interpretações. Com a palavra. Por aqui também, deputado, por aqui também, viu? Cumprimentando o senhor deputado Ido Rocha, quero cumprimentar todos os componentes da mesa, senhoras e senhores. serei breve porque estamos todos ansiosos pela palestra que é o nosso filé da tarde. Acredito que politicamente tem dois itens que são fundamentais nessa reforma. Eles têm que ser contemplados de forma muito firme, que é a questão da partição das receitas, o subsecretário acabou de mencionar aqui agora, que tem sido uma crueldade com o povo brasileiro a forma que as receitas são arrecadadas e depois divididas com a parte do Leão para a União Federal, uma parte da Leoa para o governo do Estado e se sobrar alguma coisa para os municípios. E efetivamente não só não tem sobrado, como a Leoa dos Estados, como aconteceu em Minas recentemente, se apropriou da parte dos municípios porque tem a faca e o queijo na mão. E os municípios mineiros sofreram enormemente com o desvio sistemático de sua cota do ICMS e do IPVA. Então, partição de receitas é o primeiro tópico. Se a reforma tributária não mexer com a partição de receitas, nós ficaremos frustrados, o país ficará frustrado. Segundo ponto, muito mencionado aqui, já mencionado aqui, é a questão da progressividade. O Brasil é um país extremamente injusto na forma como os impostos são aplicados. os impostos nossos, com raríssimas exceções, são extremamente regressivos. Talvez a exceção fique mais por conta do IPTU ou alguma coisa assim, porque os outros tributos são extremamente regressivos. Ou seja, eles castigam e castigam profundamente o trabalhador, o de baixa renda, o pobre. E trazem grandes benefícios, o deputado Reginaldo Lopes já mencionou isso aqui como grande propriedade, trazem grandes benefícios para a classe média alta e para as pessoas de altíssima renda. E esses dois tópicos, no meu entendimento, devem orientar a reforma. A partir deles, nós podemos trabalhar a reforma tributária no Brasil. O restante é técnico. Simplificação. Nós temos que simplificar enormemente. As obrigações acessórias impostas ao cidadão são gigantescas. Elas têm um custo enorme. Elas desorientam. Elas frequentemente levam à perda de arrecadação, não por má-fé, mas por incapacidade das empresas e do contribuinte entender as suas responsabilidades. E aí, ainda nesse tópico, nós temos que tratar da questão da boa-fé. O cidadão, o contribuinte, tem que ser tratado, tem que ser presumido da boa-fé deles. Hoje, na área tributária, o cidadão é tratado como se fosse uma pessoa que está em permanente má-fé. se invertermos isso, nós vamos simplificar enormemente a arrecadação e quem é encarregado de fiscalizar e, eventualmente, aplicar punições vai poder trabalhar com aqueles que realmente desviam dinheiro público. A questão da guerra fiscal, ela atinge principalmente os estados, mas atinge também os municípios. Como prefeito de um pequeno município de Minas, eu vejo frequentemente prefeitos disputando com valores absolutamente ridículos do ponto de vista da empresa, a doação de um terreno, a isenção de IPTU para atrair empresas. O benefício para a empresa disso é mínimo, mas causa uma grande dificuldade para os prefeitos atraírem empresas, porque eles entram em guerra. Em guerra. Nós temos que, nessa reforma tributária, impedir toda a forma de guerra fiscal, e isso é perfeitamente factível no meu entendimento. Mas, claro, principalmente os estados onde essa guerra se trava de forma muito forte e com grandes prejuízos para cada um dos estados que se engajam nessa guerra, porque todo mundo sai perdendo dessa guerra fiscal, não há ganho para ninguém. Nós temos também que ser muito enfáticos com relação aos impostos específicos, seja para efeito fiscal arrecadatório, seja para efeito meramente para fiscal. Isso é muito pouco utilizado no Brasil e, quando ou é, tem sido em prejuízo dos municípios. Como nós vimos aqui já mais de uma vez, o governo federal isentar a IPI, reduzir a alíquota de IPI, mas quem paga o pato e o cidadão não sabe disso é o município pela redução do fundo de participação dos municípios. Então, o governo faz a gracinha para baratear o carro, baratear a geladeira, baratear o fogão, mas quem paga é o município. Então, nós temos também que acabar com esse tipo de manipulação desses impostos para fiscais. Não que eles não devam existir, mas eles devem se aplicar para coibir o uso de cigarro, de bebida alcoólica, os bens de luxo, de alto consumo. Aí, sim, é o efeito desse imposto... Prefeito, vamos concluir porque já passou um pouquinho do seu tempo. Desculpe, senhor presidente. Concluo já. E, finalmente, nós temos que encarar a questão do comércio eletrônico. Hoje, nós não temos mecanismos adequados para enfrentar o comércio eletrônico no país, e isso vai se tornar um problema se não for enfrentado agora nessa reforma. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, prefeito de Bom Despacho, Fernando Cabral, representando a AMM. Convido para fazer uso da palavra o prefeito de fronteira, representando aqui a Associação Nacional dos Municípios, sede de usinas hidrelétricas, senhor Marcelo Mendes Passuelo, que é prefeito de fronteira, Minas Gerais. Boa tarde a todos. Eu quero aqui, em nome do deputado federal Newton Cardoso Jr., cumprimentar a todos da mesa, agradecer, deputado, sempre pelo apoio que tem dado aos municípios mineiros. Sou Marcelo Passuelo, prefeito da cidade de fronteira, ali no Triângulo Mineiro, e também diretor da Amuso, uma entidade municipalista que representa 729 municípios em todo o país, municípios que são sedes de usinas hidrelétricas e também alagados. Nessa tarde de hoje, a gente vai debater um assunto muito importante, onde nós tivemos a oportunidade de trazer duas pessoas importantes para estar explanando, na parte técnica, toda essa preocupação nossa, principalmente como prefeito, onde a gente faz a gestão dos recursos públicos, e ali no município, como o prefeito e o colega aqui disse, é que nós sofremos, talvez, a grande parte de todos os problemas do país. Temos aqui o nosso amigo Célio Fernando de Souza, que é presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais. E trouxe também o doutor Daniel, que presta serviço a 32 municípios da nossa região. Quero, assim, aproveitar a oportunidade que, nessa tarde de hoje, onde estamos aqui debatendo um assunto muito importante, principalmente, o que nos assombra muito essa PEC 45, onde, através da nossa orientação jurídica e a pedido que nós fizemos ao deputado Newton Cardoso Jr., que a gente debatesse esse assunto tão importante e fizesse um bom diálogo para que, futuramente, todos nós pudéssemos ter a oportunidade de ser ouvidos para que a gente não possa, futuramente, ser prejudicado em relação a isso. Porque, de repente, a esses municípios, principalmente aos nossos, que são sedes de usinas e também que são alagados, o problema que isso pode causar é a quebra 100% desses municípios. Então, eu acho muito importante esse debate e que a gente possa, então, entrar no momento onde todos podem sair ganhando e muito menos perdendo. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado. Agradecer demais ao prefeito Marcelo Mendes Passuelo. Vossa Excelência tem razão, mas nós estamos preocupados com a questão dos municípios que são produtores de energia. Vamos ter que dar uma solução. Lá no Maranhão também tem vários municípios produtores de energia elétrica que nós vamos ter que encontrar uma forma de não prejudicá-los, criação de um fundo, alguma coisa. Queria passar rapidinho a palavra para o deputado Neuto Cardoso, que quer registrar a presença de alguém que ele viu na plateia. Presidente, apenas parabenizar as palavras do prefeito Marcelo Passuelo. Sua fala em reconhecer a importância desses municípios e a necessidade de uma compensação através de fundo, legalmente viabilizada no texto da PEC, que nos traz um grande alento para Minas Gerais. Eu parabenizo Vossa Excelência mais uma vez, agradecendo aqui a presença do nosso vereador Gil Antônio Diniz, Teteco, que está na plateia conosco, lá do município de Contagem, um município muito importante no processo de industrialização do Estado de Minas Gerais e que certamente será beneficiado no processo da reforma da nossa tributação. Muito obrigado. Obrigado. convido para fazer uso da palavra o Sr. Walter de Souza Lobato, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Boa tarde a todos. Excelentíssimo deputado Hildo Rocha, excelentíssimo deputado Hildo Cardoso Júnior, quero muito agradecer em nome da Bradetei, da diretoria, o convite para participar desse seminário. Vou ser bastante breve, quero fazer apenas alguns lembretes, o primeiro deles é que, de alguma forma, nós temos que reconectar o que consta lá do texto constitucional do Estado Democrático de Direito e do federalismo. Algo se perdeu desde 1988, porque nós tínhamos um excelente sistema, um sistema que repartia, não só com competências próprias, mas através do federalismo cooperativo, as receitas entre União, Estados e Municípios, um sistema que detinha princípios muito fortes em segurança jurídica, em justiça tributária, em isonomia, em capacidade contributiva, mas algo se perdeu no caminho. Nos últimos 30 anos, o que a gente viu foi um sistema que se degringolou, se tornou inútil, injusto, complexo e inseguro. Então, é preciso, de alguma forma, e eu peço muito a essa casa, a nossa Casa de Minas, que repense muito sobre esse ponto central. É preciso reconectar o federalismo ao Estado Democrático de Direito. É óbvio que existem Estados unitários que são democráticos, mas, em democracias que ainda não estão tão maduras, só o federalismo é capaz de descentralizar o poder para que ele não se torne absoluto, para que ele não se torne abusivo. Esse é um primeiro ponto que me parece absolutamente fundamental. O segundo ponto é que a PEC 45 possui pontos extremamente positivos para a reflexão. Ela trouxe à nossa reflexão uma derrota do ICMS por diversas causas, e a gente precisa saber as causas para que elas não se repitam. ela trouxe a reflexão à injustiça da tributação na origem e à necessidade de levar essa tributação para o destino. Ela trouxe a reflexão à incapacidade que nós tivemos desde 1988 em aplicar a não-cumulatividade, ou seja, efetivamente, não fazer com que tributos se cumulem entre si e se cumulem ao longo da cadeia produtiva, gerando uma carga tributária exagerada sobre o consumo, regressiva e exagerada, mas ela tem alguns pontos que precisam também passar por um processo de crítica e de reflexão, como a única alíquota, o que torna muito difícil estabelecerem políticas fiscais em momentos de crise econômica, essa centralização na União Federal, que nos traz um certo trauma pelo que já aconteceu nos últimos anos, que hoje 70% da receita se concentra na União, e, por fim, a ausência de uma discussão talvez mais profunda de uma reforma tributária, como foi muito bem colocado aqui. O que nós temos nessa reforma, ou nessa PEC, é uma proposta de reforma da tributação sobre o consumo, mas é preciso avançar, que só ela não vai bastar para a gente coloque o Brasil de novo nos trilhos, e, portanto, esse é o desafio do mundo, agora, das casas políticas para serem debatidas. Eu quero, mais uma vez, agradecer e pedir a reflexão sobre, não a vontade de um federalismo, mas a necessidade de um federalismo forte. Ele resolve muitos problemas que nós tivemos de 88 para cá. Muito obrigado. Obrigado, Walter de Souza Lobato, que é presidente da AbraDT. Convidamos agora para fazer uso da palavra o Nadir Gonçalves Júnior, que é o presidente da Federação Brasileira e Sindicato das Carreiras da Administração Tributária da União dos Estados e do Instituto Federal Febra Fisco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhor deputado Reginaldo Lopes, a quem cumprimento as demais autoridades da mesa. Agradeço, juntamente com o deputado Nilton Cardoso Júnior, que nos proporciona aos mineiros poder debater esse importante tema para a sociedade brasileira como um todo. gostaria de cumprimentar também os nossos colegas do Fisco de Minas Gerais, que aqui estão representados pelo Sinfaz Fisco de Minas Gerais, pelos colegas do Sindicato Público, os demais servidores. A Febra Fisco tem estado, juntamente com as demais entidades do Fisco brasileiro, em todas as etapas de discussão da reforma tributária, presente, porque nós entendemos que a reforma tributária é uma das mais importantes a ser levada a cabo. Caso a reforma tributária tivesse sido considerada como primordial para o Estado brasileiro, muito provavelmente essa reforma da Previdência, tão sofrida para todos os brasileiros, para os trabalhadores, não fosse necessária a ser feita com essa profundidade toda, retirando o direito, direitos históricos dos trabalhadores. Então, nós entendemos que, segundo estudos que já foram apresentados, que a reforma tributária teria um impacto praticamente igual ao que teve o plano real quando foi implantado, ou até mais do que isso. ou seja, seria o salto de qualidade na economia brasileira que, infelizmente, nós estamos vendo aí estagnada e não consegue sair desse ritmo de crescimento pífio que estamos. Portanto, discutir a PEC 45, como as demais propostas de emenda constitucional e da reforma tributária, é uma obrigação de todos nós. Nós sabemos que vivemos um sistema tributário caótico, um sistema tributário regressivo, que impõe, penaliza os trabalhadores, penaliza aqueles que ganham menos, em detrimento daqueles que mais têm, daqueles que mais poderiam contribuir. Então, acho que esse é o momento mais do que adequado para que todos nós coloquemos em pratos limpos mesmo esses dados, essas informações, para que todos conheçam e saibam realmente por que o nosso Brasil patina, por que o Brasil não cresce igual aos demais países. Exatamente por conta desse seu sistema tributário que precisa mesmo ser aprimorado. Então, a Febra Fisco está aqui, como esteve em diversos outros eventos debatendo a reforma tributária, esteve em outros estados, São Paulo, Brasília, está presente em todas as comissões, em todos os seminários realizados, porque entendemos que não podemos ficar à margem disso. E, principalmente, a Febra Fisco entende também que nós não podemos fazer a reforma do sistema tributário sem também fazer a reforma da administração tributária. Nós não podemos ter um sistema tributário do século XXI, baseado na automação, um sistema tributário do primeiro mundo, e continuar com a administração tributária do século passado, uma administração tributária que entende o contribuinte como um adversário, como um inimigo. É necessário aprimorar isso. Nós precisamos que a nova administração tributária seja capaz de acompanhar a evolução do crescimento da arrecadação tributária imediatamente, diuturnamente, e não ficar buscando erros na legislação complexa e confusa para criar depois créditos tributários que vão gerar contenciosos e discussão e debates com o contribuinte e o fisco que, no final das contas, não se revertem em benefício para a sociedade, que é dinheiro em caixa. Então, esse é o nosso papel. Nós queremos discutir a reforma tributária, mas também discutir uma administração tributária para que possa acompanhar essa nova reforma tributária, esse novo sistema tributário que há de vir. Muito obrigado a todos. Obrigado, Nadir Gonçalves Junho, presidente da Federação Brasileira de Sindicato, nossa carreira é da administração tributária da União dos Estados, do Distrito Federal, febrafisco. Convidar o senhor Célio Fernando de Souza Silva, presidente da Federação Nacional dos Auditores Fiscais de Tributos Municipais, Fenafim, a fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente Ildo Rocha, deputado Nilton Cardoso, deputado Reginaldo Lopes, e na pessoa de vossa excelência, cumprimento os demais participantes da mesa, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão presentes, uma boa tarde. A reforma tributária, ela é imprescindível para o Brasil hoje, não há nenhuma dúvida com relação a isso, e há uma convergência em comum. Os entes federados, os contribuintes, os técnicos, os profissionais da área do direito, aqueles que operam o direito, enfim, o próprio mundo diz que o Brasil precisa de uma reforma tributária. E nós temos que nos perguntar se há condições para se fazer uma reforma tributária hoje. Eu digo que sim também, porque o Legislativo tomou para si esse protagonismo e será o grande garantidor da reforma tributária, e não há lugar melhor para se fazer uma discussão como essa, para se forjar uma reforma tributária plural e qualitativa, se não o Parlamento. Agora, que tipo de reforma tributária que nós vamos fazer, que nós vamos realizar? Eu sou servidor público, sou um cidadão investido em cargo público, e o nosso trabalho tem sido, desde a época em que o deputado André Moura, ele deixou a relatoria da Comissão Especial da Câmara para ser líder do presidente Temer e assumiu o deputado Luiz Carlos Raul, a Comissão Especial, desde aquele momento nós começamos a nos aproximar do deputado Raul e fazer uma discussão a respeito da reforma tributária, porque nós queríamos saber, queríamos contribuir e saber como que essa reforma seria trabalhada, como é que ela seria gestada. E temos nos colocado desde então num trabalho de outono de mobilizar a sociedade, de chamar a atenção da sociedade para a discussão da reforma tributária, que é extremamente importante, informar e mobilizar, porque isso é de interesse de cada cidadão brasileiro. A melhor reforma tributária, eu creio, que ela deve atender basicamente dois anseios da sociedade. O primeiro, justiça. E o segundo, que a reforma tributária propicia um crescimento econômico sustentável. E, para isso, nós precisamos, efetivamente, racionalizar o sistema tributário brasileiro. Sairmos da situação que nós temos hoje, de um sistema tributário extremamente perverso, de um sistema tributário extremamente injusto, e de um sistema tributário pesado, para um sistema tributário que ele seja um catalisador para que nós possamos gerar desenvolvimento e emprego. E, como funcionários dos municípios, nós temos feito uma defesa incondicional dos municípios nessa discussão da reforma tributária. Porque entendemos que é o lugar onde as famílias, as pessoas, demandam os serviços mais elementares. E, por isso, precisamos ter um olhar para os municípios, de forma que, em uma discussão sobre a reforma tributária, os municípios não venham a perder. Então, a partir disso, nós temos algumas premissas com as quais nós temos trabalhado. Entendemos que os municípios têm que avançar nessa discussão com a União, com os Estados, com a sociedade, sobre a reforma tributária, com a academia, mas entendemos que há algumas premissas que devem ser atendidas. A primeira delas é que os municípios não podem perder a sua capacidade de financiamento. Não podem. Porque os municípios não apenas, eles têm hoje muito mais atribuições dadas legalmente, mas tem também aquelas que a própria sociedade impõe, como segurança pública, e muitas vezes os prefeitos são chamados a colocar recursos na segurança pública, embora essa não seja legalmente uma atribuição sua. Outra questão são as suas competências. A capacidade do município tem hoje de instituir tributo, ela tem que ser mantida, o município tem que ter voz ativa, se o município vai entrar com a União e com os Estados, com o seu principal tributo sobre consumo, para a formação de um novo tributo, ele tem que ter participação igual, paritária, com os Estados e municípios. Então, creio que é inadmissível que o município possa ficar numa situação abaixo, como se fosse um sub-ente. E, por último, é necessário que a gente faça uma rediscussão sobre a questão da distribuição dos recursos. Não apenas da partição em si, dos valores que são destinados a cada um dos entes, mas também a forma como isso é feito. Nós precisamos avançar nesse sentido. Então, eu creio que nos dias de hoje não cabe mais, por exemplo, falar em tributo que seja instituído por um ente e não seja partilhado com os outros entes. Muito obrigado e um bom trabalho para nós todos. Muito obrigado. Célio Fernandes Souza Silva, presidente da FENAFIM. Convido a doutora Bianca Delgado Pinheiro, da Comissão de Direito Tributado da UAB de Minas Gerais, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Muito me honra estar presente aqui com vossas excelências, ilustres representantes, ilustres colegas. Um imenso prazer participar desse seminário, desse debate. Vou falar como advogada tributarista, nesse momento, assessorando pequenas, médias e grandes empresas, e repetir que é unânime o entendimento, favorável o entendimento pela reforma tributária. É uma necessidade, uma necessidade urgente nesse momento. Temos um custo de conformidade para o atendimento das obrigações tributárias nas empresas, imenso, não só como contribuintes, mas avançou-se muito as obrigações na qualidade responsável tributária. Temos áreas imensas em empresas para atender retenções tributárias em notas fiscais, substituição tributária, ou seja, nem mesmo como contribuinte, mas sim como responsável tributária. Tem que se manter uma equipe especializada para conseguir entender a legislação e cumprir, pagar corretamente e declarar corretamente. As divergências de interpretação são muitas. A nossa legislação é extremamente complexa e difícil. Isso gera inúmeras ações judiciais. O judiciário está abarrotado de ações tributárias discutindo o alcance do tributo, o fato gerador, a base de cálculo do tributo. Não se sabe o que deve se tributar e como em algumas situações. É um absurdo. Então, o sistema foi se tornando irracional em determinados pontos, em determinadas legislações. Então, é necessária a reforma tributária para simplificação. Se sabe que não se busca, neste momento, com as PECs, tanto da Câmara dos Deputados, 45 e 110 do Senado, uma redução da carga tributária. Se busca uma simplificação. E é o momento de simplificar. Aproveitar o cenário político favorável. Cavalo arriado passa uma vez, diz o ditado, a gente não pode perder este momento. obviamente, com ajustes, estados, municípios têm que ser ouvidos, buscar alternativas. E um grande desafio é alinhar os interesses políticos, alinhar o interesse do Senado, a PEC 110, com a PEC 45. Ambas têm premissas interessantíssimas, mas entendo que aproveitar a PEC 45 agora é um grande momento, ela está mais avançada. alinhar os interesses, trazer o que tem de bom no Senado e avançar com uma PEC mais alinhada, unificar, se for o caso, era o ideal para que as casas possam trabalhar no interesse mais comum. Então, é isso que se espera, é isso que o contribuinte espera, é isso que o cidadão espera, simplificar. Isso representa um ganho imenso para quem paga, para quem atua e vivencia o cumprimento das obrigações tributárias. Realmente é surreal cumprir devidamente a tributação, o sistema, atender o sistema tributário brasileiro, explicar para o investidor estrangeiro é um desafio que muitas vezes a gente desiste, a gente não consegue. Créditos acumulados, pagamentos controversos, autos de infração decorrentes de interpretações, tributação que foi analisada antes e vem o impasse depois de divergência de interpretação, vai para o judiciário, causas de milhões e ações judiciais com 15 anos de tramitação, uma insegurança jurídica tremenda. Então, a mensagem realmente que eu queria era não vamos perder este momento. O apoio à PEC 45 é importante para que possamos chegar lá e simplificar o nosso sistema tributário. Eu agradeço imensamente, agradeço o deputado Nilton Cardoso Júnior, Eurildon Rocha, Reginaldo, com imenso prazer participo deste debate, deste seminário. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, doutora Bianca Delgado Pinheiro. Agora convido para fazer uso da palavra também da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas Gerais, doutor João Paulo Fanuc de Almeida Melo, que é o presidente da comissão. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer o convite a mim formulado, que muito me honra, do deputado Hildo Rocha e também posso dizer assim, se me permite, ao amigo do doutor Nilton Cardoso Júnior, uma grande satisfação. É claro que eu poderia aqui trazer alguns comentários que demoraram alguns minutos, algumas horas com relação à proposta, mas em pontos eu gostaria de elencar alguns elementos. Primeiro deles, eu gostaria de chegar a mão de Vossa Excelência, na Comissão de Direito Tributário da UAB de Minas Gerais, que conta com hoje cerca de 50 membros, nós discutimos intensamente as PECs que envolvem a reforma tributária. E a Comissão de Direito Tributário formulou 11 enunciados que, certamente, farei chegar à Vossa Excelência, que poderá servir de norte para, quem sabe, auxiliar na condução dos trabalhos. E com relação a um ponto de vista pessoal, e aí tentando observar o tempo que foi destinado, eu gostaria de trazer os seguintes pontos. Primeiro, no ponto de vista pessoal, a reforma tributária, nós estamos falando aqui, na verdade, uma reforma de simplificação, uma reforma sobre a tributação, sobre o consumo. Acho que tem espaço e cabe uma vertente maior para outras questões envolvendo a matéria tributária, como, por exemplo, herança, renda, no sentido macro. Gostaria também de chamar a atenção que muito me preocupa com relação à fase de transição. Com relação à transição, nós temos uma proposta que vai demorar alguns anos, e isso, no Brasil, nos deixa com total insegurança jurídica. Principalmente, quando as duas propostas, o sistema vigente e a PEC, as duas caminharem conjuntamente. O período de transição, então, nós temos hoje o sistema vigente, o sistema que vai ser implementado e os dois caminhando juntos por algum tempo. Muito me preocupa, posteriormente, como ficarão os créditos tributários de PIS, COFINS, IPI e CMS. Ou seja, esses dois vão caminhar juntos, como vão ficar esses créditos posteriormente para o contribuinte? Como ele vai fazer a conversão disso quando acabar o período de transição? Chama a atenção para esse ponto. Outra questão, o núcleo de incidência tributária está sendo reformulado, isso é o imposto sobre bens e serviços. Falta, tecnicamente se falando, o núcleo, o aspecto verbal desse campo de incidência, seria ter posse, propriedade, transmissão, circulação, o que seria o campo de incidência do IBS, que não está claro no texto constitucional. E aí, para finalizar, até para não me estender, exatamente porque aqui falo em nome da Comissão de Direito Tributário da OAB de Minas também, um ponto, deputados, que merece uma atenção especial se refere ao contencioso tributário administrativo. a partir do momento em que nós vamos ter um tributo que será nacional, seja o IBS dual ou não, como é que vai ser o trâmite da discussão do processo tributário administrativo? Seria um tribunal nacional? Pergunto. Isso porque envolve diretamente aos advogados, ao contencioso como um todo. Então, é muito importante, nós temos o CARF, o Conselho de Contribuintes, o CART, como é que vai ser quando se fala de um tributo nesse aspecto nacional? Onde que vai ser a discussão dos autos de infração? E como que isso vai se exercer o contraditório para a defesa como sentido macro? Então, são com essas considerações bem pontuais que eu gostaria aqui de fazer para chamar a reflexão e, evidentemente, nós estamos aqui à disposição para apoiar. E, por fim, tão importante quanto qualquer reforma constitucional, a reforma infraconstitucional é substancial. Se nós estamos falando aqui de obrigações acessórias, burocracia, dificuldade para cumprir todas as obrigações que a legislação impõe, isso foi feito pós-constituição, isso foi feito no âmbito infraconstitucional. Então, às vezes, revisitar o que está no âmbito infraconstitucional vai reduzir sobremaneira tudo o que nós estamos vivenciando até aqui. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde a todos. Parabenizando e agradecendo o ilustre senhor João Paulo Fanu, que é o Meio da Melo, um ilustre jurista do nosso Estado de Minas Gerais, já convido imediatamente a doutora Sara Campos, mestre em Direito pela UFMG e doutoranda em Direito pela Universidade de Lisboa. Boa tarde a todos e a todas. meu agradecimento especial ao deputado Reginaldo Lopes, ao deputado Newton Cardoso, a quem me convidou a participar desse debate hoje, que acredito poder eu contribuir como advogada da Febra Fisco e presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Minas. O presidente da Febra Fisco, Nadir, já iniciou a necessidade de, nesse contexto de discussão da reforma tributária, também discutir a reforma da administração tributária. A gente sabe todo o prestígio que foi dado pela Constituição cidadã de 88 à administração tributária, aos servidores do Fisco, que, inclusive, tem precedência funcional em relação aos demais servidores, são organizados em carreiras específicas, exercendo atividades típicas de Estado, compartilhamento de informações e dados de forma compartilhada com os diversos entes federados e também concedendo prioridade de recursos para a execução dessas atividades de fiscalização, tributação e arrecadação. Sabemos que esses agentes públicos, integrantes da administração tributária, são essenciais porque exercem atividade que propicia a arrecadação de receitas e a implementação de políticas públicas. Nesse contexto de discussão de reforma tributária, também precisamos de pensar agora numa nova administração tributária com mais independência, que tenham muito bem definidos deveres, direitos, garantias, prerrogativas para esses agentes públicos e também para os contribuintes. Porque nesse contexto, deputados, o que é importante citar é que a administração tributária precisa de evoluir de um contexto de uma administração menos autoritária, policialesca, para uma administração tributária com um novo paradigma de Estado democrático de direito, mais consertada, consensual, que consiga dialogar com os contribuintes e, com certeza, garantir maior arrecadação para o Estado, que é a sua finalidade maior. A gente sabe que o grande desafio é justamente criar mecanismos, instrumentos para essa administração tributária e para esses agentes do fisco, que, inclusive, existem uma problemática imensa que o meu orientador, doutor Onofre, já muito ressalta que é a dificuldade até de decidir, que é a dificuldade de negociar, de conversar com o contribuinte, que mecanismo, que direitos, deveres, prerrogativas, esses agentes podem ser imbuídos para que tenha mais segurança, tanto para essas autoridades públicas que precisam de agir, de decidir, mas também para os contribuintes que precisam de uma administração pública pautada na democracia e não no autoritarismo. Então, é nesse contexto que a gente precisa de discutir um novo capítulo de administração tributária e aí uma importante notícia é que as entidades dos fiscos nacionais, entre elas a Febra Fisco, a Fena Fisco, a Febra FIT, enfim, várias entidades de servidores do fisco têm uma proposta de consenso para inaugurar um novo capítulo dessa administração tributária que se pretende, então, incorporar à discussão da PEC 445 e espera-se que esses servidores possam participar desse debate, contribuindo para que o Brasil realmente faça uma reforma tributária num contexto de modernização, de simplificação, mas também de garantias a esses agentes públicos e, claro, aos contribuintes mineiros e de todo o Brasil. Agradeço, continuo com vocês para os debates, terei a oportunidade de explicar um pouco mais da proposta em momento oportuno e permaneço à disposição para continuar com as discussões. Muito obrigada. Muito obrigado. Doutora Sara Campos, parabéns pelas palavras e já convido o ilustre doutor Onofre Batista Júnior, advogado-geral do Estado de Minas Gerais. Senhor presidente da mesa, senhor deputado Nilton Cardoso, senhores deputados, professor Nelson aqui presente, meus amigos, meus colegas, eu acho que, em Minas Gerais, nada melhor do que ouvir problemas que afligem os mineiros e que são afetados diretamente nessa reforma. Uma primeira questão que eu poderia levantar e logo de cara já coloco, Minas Gerais é um Estado exportador de commodities. Nós exportamos minério, café, e uma questão, a PEC 45 desloca toda a tributação para o destino. Qual será, então, o nosso destino se somos exportadores de commodities? Todo tributo sai desonerado e os insumos que chegam, Minas Gerais tem que desembolsar e pagar. Vejam bem, eu levanto uma questão que precisa ser ouvida, sobretudo, em Minas Gerais. É um problema direto em Minas Gerais. A proposta, algumas propostas foram trazidas, como do deputado Reginaldo, a questão de um imposto seletivo na exportação, que todos nós sabemos que existem margens apertadas e que podem se apertar no tempo ainda, o que traria uma insegurança muito grande na possibilidade desse tributo para os exportadores de commodities, o que talvez não fosse uma solução a ser abraçada. ou, como fizeram os secretários de Estado, muito bem o fizeram, criando um fundo comum para compensar os estados exportadores de commodities, que, afinal de contas, trabalham para a nação e correm o risco de pagar o preço, tendo de restituir o que chega a eles como destino na forma de insumos, levando o Estado de Minas Gerais ou os demais estados exportadores de commodities à bancarrota, à necessidade de criação de um fundo compensatório. Da mesma forma, algumas questões ficam muito claras. O problema das regras transitórias, como já colocado, uma regra transitória de dez anos com regimes especiais, obviamente, que precisam ser eliminados ao longo de dez anos, trazem uma espécie de complexidade adicional em um período extremamente dilatado. É como se, para sair do purgatório, precisássemos passar pelo inferno por dez anos. O que nos leva a uma questão que, talvez, a grande saída, tanto para agilizar como para resolver o problema dos exportadores de commodities, sejam exatamente fundos. Talvez a alternativa de fundos. Uma outra questão que se coloca, e, creio eu, poderia eu fazer aqui uma série de elogios, como a não-cumulatividade plena, embora a redação estivesse na mesma forma da condição original, poderia, como levantou o colega João Paulo, a questão do tributo incide sobre bens, serviços e direitos. faltou o verbo para ameaçar, para alinhavar a segurança jurídica, o que, creio eu, é uma coisa simples de ser resolvida, mesmo na economia 4.0, nós não teríamos grandes dificuldades nessa questão. Esse é um retoque, acredito, que leve. mas traz essa reforma, quando ela foca absolutamente no consumo, uma dificuldade adicional para os estados, na medida em que, da Constituição de 88 até hoje, houve uma invasão violentíssima por parte da União da base de consumo dos estados, exaurindo a base de consumo dos estados e, de resto, trazendo prejuízo severo às prefeituras, na medida que elas vivem, sobretudo, de repasse dos estados. Esse risco de consolidação da União invadindo a base de consumo e fugindo da base de renda, talvez fosse o momento de se reverter um bocado. Que a União cuide do imposto dela, do imposto de renda, que não é bem cuidado e que favoreça a simplificação e a rentabilidade dos impostos sobre o consumo para o bem dos estados e dos municípios. Obrigado. Parabenizando, agradecendo, Lúcio, doutor Onofre, Batista, como disse ele, nosso ex-advogado-geral do Estado, mas eu digo sempre advogado-geral do Estado. Repasso agora a palavra ao ilustre presidente da comissão da PEC 45, deputado Hidro Rocha. Obrigado, deputado Nilton Cardoso. Vamos agora, encerrada a fala. tem mais uma? A doutor Daniel Souza, diretor jurídico da Amus, Amusuf, é isso? Amusuf. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, senhor presidente, deputado Hidro Rocha, deputado Reginaldo Lopes, na pessoa de quem cumprimenta os demais membros da mesa. Bom, como muito bem colocado pelo doutor Onofre, nós passamos um momento, principalmente, da Constituição Federal de 88 até agora, de uma invasão muito grande por parte da União, das questões das receitas que são partilhadas com os estados e com os municípios. E essa centralização tem dificuldade da gestão financeira dos próprios estados e, por consequência, dos municípios, que, conforme já colocado aqui pelos oradores que me antecederam, vem sendo responsável por grande parte das demandas, seja de segurança pública, como auxílio, diretamente em relação à saúde, fora todas as outras demandas que é obrigado a arcar em cada município. E, diante disso, para ser objetivo também, nos chamou a atenção a forma de partição na reforma tributária em relação ao imposto que está sendo criado, ou seja, o imposto sobre bens e serviços, vinculando, retirando a parte vinculada do valor adicionado fiscal, valor agregado, e colocando, simplesmente, pelo 3 quartos da receita para o número de habitantes. Nós temos aí no Brasil mais de 5 mil municípios, só aí no estado de Minas são mais de 800, e isso cria uma distorção muito grande. Muitos municípios mineiros que hoje são produtores de riqueza e que têm um valor adicionado expressivo, vão ter uma queda drástica em relação às suas receitas. Quando se fala de uma reforma que respeite o Pacto Federativo, não há autonomia administrativa sem autonomia financeira. Então, o município que tem queda de receita, ou seja, todos os municípios já estão vivenciando um período de crise muito grande, então, o município que tem queda de receita ainda nesse cenário de reforma, muitos municípios podem significar, inclusive, a insolvência. Eu fiz uma conta a prevalecer esse, como se diz, da forma como estava, vinculando ao número de habitantes, e municípios importantes de Minas Gerais vão ter uma queda drástica na receita. E cito aqui como exemplo município de Betim, município de Contagem, município de Uberlândia, município de Uberaba, de Araguari, no Triângulo Mineiro, município de Ouro Preto, próximo aqui à região metropolitana. Então, todos esses municípios vão passar por uma dificuldade muito grande. Tem município aqui que a queda de receita representa mais de 30%, ou seja, do valor que hoje é recebido. Então, são distorções que eu gostaria de aproveitar a oportunidade aos deputados presentes que já estão fazendo o seminário justamente para acolher essas questões pontuais, e como uma forma de sugestão que sejam realmente essas questões pontuais revistas, principalmente essa vinculação ao número de habitantes dos municípios para a partição do imposto sobre bens e serviços. Diante do impacto direto na receita municipal, estou dando exemplos mineiros, mas nós temos o impacto disso, municípios paulistas, municípios de Goiás, municípios no Mato Grosso, diretamente prejudicados com a retirada do critério do valor adicionado fiscal e vinculando os três quartos dessa receita ao número de habitantes e permanecendo na forma como há hoje no artigo 158, inciso 4, ou seja, a partição, no paráfono único, a partição um quarto desse de acordo com a lei estadual. Então, seria a questão pontual que eu queria chamar a atenção, principalmente nesse ponto, como disse muito bem o doutor Walter Lobato, a reforma tributária, ela caminhou muito bem em diversos aspectos, seja a questão da origem da tributação, seja a questão dessas simplificações que vão existir, mas realmente algumas questões merecem nossa reflexão, porque, a permanecer da forma como está, repito, muitos municípios vão representar principalmente a insolvência deles num quadro de crise econômica que já está. São as considerações, senhor presidente, e agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Daniel. Agora, já tendo sido concluída a fala de todos os membros da mesa, vou conceder aqui a palavra para a sua palestra para o doutor Nelson Machado, que é diretor do Centro de Cidadania Fiscal, que foi ministro da Previdência de 2005 a 2007, e também secretário executivo do Ministério da Fazenda. Ele vai apresentar a PEC 45, porque a PEC 45 do Baleia Roça se baseia no estudo que foi feito pela CECIF, onde ele é um dos diretores, ele é um dos autores desse estudo. Obrigado. Obrigado, deputado. Quero agradecer o convite aqui ao deputado Hildo, deputado... Opa, fugiu aqui, deputado Newton Cardoso e o deputado Reginaldo Lopes, em nome dos quais quero cumprimentar toda a mesa. A ideia... Quanto tempo eu tenho, deputado? 45 minutos? Quanto tempo? 15 minutos. 15 minutos. Ele está cada dia mais sovina. Cada dia mais sovina. Bem, vamos lá. A ideia aqui, então, é apresentar as bases da PEC 45, deputado Baleia Roça, que se baseia no estudo do CECIF. Mas, antes de fazer a discussão, só quero fazer aqui o nosso comercial. O CECIF é um think tank, uma unidade independente, que visa buscar ampliar o potencial de crescimento do longo prazo da economia brasileira, reduzir as desigualdades regionais, garantir o uso sustentável de recursos naturais e dizer que, no nosso trabalho, a gente não vai privilegiar nenhum setor, nenhuma área, nenhum tipo de empresa. O objetivo é fazer a defesa dos interesses difuso da população brasileira. O CECIF é composto pela Vanessa Canato, Eurico, Nelson Machado, Bapi e Isaías. A Vanessa acabou de pedir licença do CECIF, que agora está indo trabalhar na equipe do ministro Paulo Guedes. Mas vamos lá. Quais são os princípios? Quando o CECIF começou a discutir reforma tributária, nosso trabalho foi primeiro discutir princípios, fazer uma reforma baseada em princípios, porque o sistema é amplo, a complexidade é enorme. Então, antes de começar a discutir se isso deve entrar, se isso deve sair, vai para cá ou vai para lá, vamos pensar quais são os princípios que a gente tem que observar. Então, os princípios são simples. O primeiro deles é a simplicidade. Dá para vocês verem? Dá, não é? Simplicidade. A segunda, equidade. O terceiro, neutralidade. O quarto, transparência. Então, esses quatro princípios são fundamentais para dar a diretiva da reforma. Além desses quatro, tem um quinto, que é a arrecadação, porque o sistema tributário não é só para encher a paciência do pobre, é para arrecadar, para poder financiar as políticas públicas. quais são as bases de tributação? Que, para entender direitinho, no mundo inteiro, nós temos quatro grandes bases onde incide a tributação. Uma delas é o consumo, ou seja, as pessoas consomem. Como disse o Reginaldo, a equação macroeconômica é consumo, renda. Do outro lado, aquilo que não foi consumido da renda vira propriedade. então também se tributa à propriedade e se tributa à folha de salários. Então essas quatro grandezas são tributadas no mundo todo. Consumo, renda, propriedade e folha de salários. A tributação do consumo do IBS é importante dizer o seguinte, existem duas maneiras clássicas de se cobrar o imposto sobre o consumo. Uma maneira é cobrar sobre a venda ao varejo, que está mais chamada de seilos tax, que é o modelo cobrado nos Estados Unidos. Você vai a uma loja, compra uma caneta, compra um copo, compra uma garrafa, na nota sai ali o imposto sobre o varejo. E ele cobra uma única vez. É a maneira mais simples que tem de cobrar o imposto sobre o varejo. É o seilos tax. Uma outra maneira é cobrar ao longo do processo de produção, ao longo da cadeia produtiva. Vai cobrando um pedacinho em cada momento e no final o somatório dá o valor sobre o consumo. Esse tipo de imposto é usado na Europa e em mais de 170 países. Por que nesses países é usado o IVA e não é usado os seres técnicos como os Estados Unidos? Por uma razão simples. os seres técnicos, ou seja, a matriz de tributação americana, ela privilegia cobrar imposto sobre a renda e cobra um imposto menor sobre o consumo. Exatamente o contrário no Brasil, onde o imposto, os diversos impostos sobre o consumo é muito alto e a renda é muito baixa. É por isso que é muito comum você ouvir as pessoas dizendo, olha, acabei de fazer o enxoval do bebê lá em Miami, que é muito mais barato. É verdade, é verdade. Bom é pagar imposto de renda no Brasil e comprar em Miami. Duro é pagar imposto de renda lá nos Estados Unidos e vir fazer o enxoval no Bryce. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque é muito mais caro. Por quê? Porque a matriz de tributação é diferente. a matriz de tributação nossa ao longo do tempo foi acumulando tributação sobre o consumo. Para ter uma ideia como é que, não sei se conseguem ver a tabelinha, mas a ideia é mostrar como é que funciona o imposto sobre o valor adicionado, o IBS, que é cobrado um pedacinho em cada ponto da cadeia. Então, no primeiro momento, você tem os insumos, depois você tem a indústria, depois você tem o atacado e o varejo. em cada etapa você cobra um pedaço do imposto. De tal maneira que a soma do imposto a recolher ao final do processo é de 36, que é exatamente os 18% sobre os 200 que você cobraria sobre a venda final. Então, o modelo de tributação é dessa maneira. Uma formulação bastante simples mostra que com essa forma não há cumulatividade, porque o imposto pago em uma etapa de produção é aproveitado na etapa seguinte e assim sucessivamente. De tal forma que o último elemento da cadeia é que pagou todo o imposto. Ou seja, o consumidor pagou todo o imposto no caso do imposto sobre consumo. A PEC 45. Por que é importante a PEC 45? Os oradores que me antecederam já colocaram com bastante clareza por que é importante fazer uma reforma tributária que simplifique o sistema. Por quê? Primeiro, nós temos uma fragmentação muito forte da base de incidência. Na mesma base de incidência, nós temos ISS, ICMS, PIS, COFINS, IPI, e toda vez que você tem fragmentação e tem fronteira, tem litígio. Então, tem litígio para saber se determinada operação está no campo do ISS, está no campo do ICMS, se está no campo do IPI, se é a industrialização por conta de terceiros, enfim, deu fronteira, tem problema. A segunda questão é a multiplicidade de incentivos fiscais. Nós temos tanto incentivo fiscal que nós podemos dizer que nós não temos um sistema tributário, nós temos um sistema de exceções, ou seja, cada empresa tem um sistema tributário diferente. Além disso, o ICMS e ISS que tem como base a tributação na origem, ou seja, onde o produto ou o serviço é gerado, ela é um grande manancial, um grande municiador da guerra fiscal. E a guerra fiscal entre estados, guerra fiscal entre municípios, foi de tal forma, ao longo dos últimos 30 anos, que de pouquinho em pouquinho foi destruído o ICMS que nós tínhamos no começo, que não era tão complicado assim. Quando eu fiz concurso para auditor em São Paulo, o regulamento do nosso lá era desse tamanzinho, assim. hoje o regulamento em São Paulo é desse tamanho. Se você pegar e somar os 27 regulamentos, dá do chão ao teto. Ou seja, é absolutamente impossível conhecer e trabalhar com o regulamento dessa maneira. Cumulatividade é a maneira pela qual nós cobramos, o imposto fica retido na cadeia produtiva e vai onerar as exportações e os investimentos. Além disso, nós criamos, ao longo do tempo, um conjunto grande de finalidades extrafiscais, ou seja, finalidade que não é de arrecadar, finalidade de política pública colocada dentro do sistema tributário. Cada vez que se coloca uma política pública dentro do sistema tributário, nós temos um aumento da complexidade. Por isso tudo é que nós temos uma, como consequência, uma organização ineficiente da produção, um elevado custo para pagar imposto, uma alta litigiosidade, e aqui tem um estudo recente que mostra que o contencioso entre Estado, União e Município e as empresas hoje já chega a mais de 73% do PIB, ou seja, cresceu muito nos últimos anos. Além disso, nós temos as tensões federativas, cada Estado achando que o outro é o culpado pelas suas mazelas. Bom, qual é a proposta? A proposta é simples, é substituir PIS, COFINS, IPI e ICMS por dois impostos, o imposto IBS e o imposto seletivo. Mas atenção para isso, gente, não se trata de fazer cinco para dois, não é isso. Se trata de substituir 5.500 e tantas legislações municipais do ISS, cada empresa que trabalha nacionalmente precisa conhecer a legislação dos 5.500 municípios para onde ele está mandando o seu serviço, conhecer os 27 regulamentos do ICMS de todos os estados do Tito Federal e conhecer toda a parafernália do PIS, COFINS sobre crédito, dá crédito, não dá crédito. Enfim, então, é substituir tudo isso por uma lei, por uma única lei do IBS e uma única lei sobre o imposto seletivo. Tudo isso nós teremos para fazer uma transição de 10 anos. Então, eu vou mostrar na sequência como é que a gente pensa essa transição. Esse gráfico aí, se vocês conseguirem compreender, quero mostrar aquela linha vermelha, a linha do IBS. Ela começa com uma alíquota muito pequena e vai subindo ao longo de 8 anos até atingir a sua plenitude. Enquanto isso, a alíquota dos outros tributos vão sendo reduzidas de tal maneira que, ao final do décimo ano, a alíquota dos tributos velhos serão zero, portanto, eles desaparecem. A gente joga fora essa montanha de regulamento, de preferência no lixo reciclável, porque vai ser muito papel, e nós teremos um imposto IBS novinho, bonitinho, cheirosinho, igual a criancinha saída do banho e vai ter a vida inteira para a gente estragar, porque, é claro, a gente vai começar a estragá-lo assim que começar a andar. Mas a ideia é essa, nós temos uma transição de dez anos. Há uma discussão grande sobre se esse tempo de dez anos é pequeno, é curto, devia ser mais, vai conviver com outro sistema, os dois sistemas vão conviver, é verdade, vão conviver. Então, qual é a posição? Pode encurtar? Pode. À vez de dez, cinco? Pode. Pode ser quinze? Pode. O que acontece é que a mudança de tributo vai ter implicações nos preços relativos das empresas, dos produtos e serviços, e vai ter implicação na rentabilidade dos investimentos feitos. Então, é um sistema de custos opostos. Para alguns que não têm um investimento feito, querem fazer na nova modelagem, quanto mais rápido, melhor. Mas os que acabaram de fazer investimento, vão ter o seu investimento depreciado, vão ter que fazer o que eles chamam em contabilidade de height off ou em permit, vai ter que baixar o valor desses ativos. Então, essa é uma questão que não é uma questão técnica, é uma questão da variante política se encolhe ou se estica. O imposto seletivo, a ideia é que ele incida exatamente sobre bens que tenham externalidade negativa, notadamente consumo de bebidas alcoólicas e fumo. Quais são as características desse IBS? Aqui, vocês podem chamar essa PEC, poderia chamar de plágio, porque nós não inventamos nada, nós apenas copiamos a literatura internacional. O que diz? Diz que a incidência tem que ser não cumulativa, tem que ter uma desoneração completa das exportações, porque não se exporta imposto, crédito imediato integral para investimento e crédito total para os insumos que forem adquiridos ao longo da cadeia produtiva. Além disso, é fundamental que haja o ressarcimento do crédito, porque as empresas exportadoras ou as empresas que fazem grandes investimentos vão acumular crédito, porque o insumo vem tributado e ele vai vir com crédito, vai acumular o crédito. Então, é fundamental que haja o ressarcimento desse crédito. Não como agora, que a empresa pede o ressarcimento e recebe de volta um auto de infração, porque está sempre errado, ele vai lá, vai fiscalizar, não é, Bianca? Não vai estar certo mesmo, vem o auto de infração. Além disso, a proposta desse modelo pressupõe a arrecadação unificada e distribuição automática da receita. Com isso, professor Onofre, a arrecadação centralizada elimina a necessidade ou o problema que os estados exportadores têm hoje de reembolsar o crédito do insumo. Não precisa mais. Isso será feito intrinsecamente pelo próprio modelo da arrecadação centralizada. Não, não tem, não existe, eu vou mostrar mais à frente. Isso é importante, porque quando a arrecadação é feita centralizadamente, a devolução do crédito não é feita pelo estado exportador, é feita pela conta centralizada. Além disso, nós estamos propondo aqui uma alíquota uniforme. O que significa uma alíquota uniforme? Significa que todos os bens e serviços dentro de um mesmo território terão a mesma alíquota. Para que não haja estímulo a fazer guerra fiscal de baixar uma arrecadação, uma alíquota em detrimento de outra. Além disso, a ideia é que não haja regimes especiais e a instituição tributária será restrita a pouquíssimos bens, notadamente aqueles bens onde a cadeia de produção é muito complexa ou tem sonegação significativa, que o próprio setor está solicitando que haja esse tipo de modelo que é a instituição tributária. Autonomia federativa, que isso é importante. Nós estamos preservando a possibilidade de Estado, União e Município mexerem, alterarem a sua alíquota de referência, porque a ideia é vamos calcular a alíquota de referência onde tem uma parcela do Estado, uma parcela da União, uma parcela do Município, mas Estado, União e Município podem ser aprovados pelos seus cidadãos, mudarem a sua alíquota no seu território, para todos os bens e serviços naquele território. Por último, dentro das características, eu queria chamar a atenção ainda para o fato de que o objetivo do IBS é arrecadar. Portanto, todas as questões de políticas públicas que estão dentro do sistema tributário, a nossa proposta é que eles sejam expurgadas, que saiam dali de dentro e que encontrem uma outra maneira, ou através de fundos, ou através das despesas orçamentárias. Então, a ideia é que não haja política pública dentro do sistema, porque colocar política pública no sistema significa trazer complexidade, trazer confusão, trazer dificuldade para o cumprimento e para o crescimento econômico. Então, com isso, a proposta é tirar as desonerações sociais, exatamente, especificamente, a desoneração da cesta básica, regionais e setoriais. Na questão da cesta básica, eu quero deter aqui um minutinho para explicar o seguinte, não é que a gente seja malvado, estamos propondo que a cesta básica seja tributada integralmente, sabendo que a cesta básica tem uma proporção maior na renda das pessoas de menor renda. Então, historicamente, se discutiu fazer uma redução da tributação para beneficiar ou prejudicar menos as pessoas de menor renda. Nós estamos propondo acabar com isso e colocar outra coisa no lugar. E por que estamos propondo acabar com isso? Em homenagem à simplicidade. Porque, cada vez que nós temos a questão da cesta básica, nós temos, primeiro, qual é a cesta básica? Cada Estado tem a sua cesta básica. Além disso, tem a cesta básica da União. E o que é que nós vamos pôr na cesta básica? Põe arroz, feijão, todo mundo de acordo. Peixe, claro, tem que pôr peixe. Mas que peixe? Sardinha? Pobre, só vai comer sardinha? Não, não, põe salmão. Salmão está certo, tem que pôr salmão, mas salmão é bem de luxo, como é que pode? Ou, ovas, ovas de peixe. Tem lugar que tem ovas de peixe, o pessoal costuma comer ovas de peixe. Qual o problema? Agora, se for ovas de estrujão, é um negócio também chamado caviar, iraniano, russo, enfim. Carne, tem que pôr carne. Mas que carne põe? Não, põe boi inteiro ou põe só o dianteiro? Famosa essa história, põe o dianteiro. Alguns Estados botaram só o dianteiro. Aí, depois de um tempo, a fiscalização descobriu que teve uma mutação genética naquele Estado. Todo mundo conhece essa piadinha já. O boi ali era bípede, porque todo mundo só colocava na nota fiscal o dianteiro. Então, a ideia é que a gente fuja disso, fuja disso, e faça uma isenção, não por produto, mas faça uma isenção personalizada. Ou seja, faz uma isenção para as pessoas de baixa renda e devolve o dinheiro. Hoje, nós temos condição técnica, que não tinha há 40 anos atrás, quando se inventou a cesta básica. Nós tínhamos, hoje tem condição técnica de devolver o dinheiro. Nós temos o cadastro único do Ministério do Bem-Estar Social, que agora mudou de nome, eu não consegui decorar, mas você pode botar o dinheiro na conta. Cidadania. Obrigado, deputado. É que muda tanto esses negócios que a gente não acompanha. Parece legislação tributária, muda todo dia, a gente não sabe. Bom, então, a ideia é essa, que ao invés de fazer a isenção na cesta básica, faça uma isenção personalizada, isenção para as pessoas de baixa renda e coloca o dinheiro diretamente na conta. Bom, a questão da guerra fiscal, a nossa proposta é que haja uma redução das desigualdades regionais através de investimento em infraestrutura e educação, e isso seja financiado por fundos. Isso aqui é uma tabelinha que eu queria deter um minutinho para discutir um pouco a questão da administração tributária. a proposta é que esse imposto sendo nacional, ele precisa de uma administração tributária nacional e que precisa criar um novo federalismo, uma nova agência que retenha essa visão federal, não seja estadual, não seja municipal e não seja federal. A nossa proposta, que ainda está em gestação, está em discussão com a sociedade e com os diversos fiscos, é que essa agência seja tripartite, ou seja, tenha o mesmo peso à União, estados e municípios. E o objetivo dessa fiscalização cooperativa das instituições tributárias é garantir a devolução automática dos créditos acumulados para os contribuintes, ou seja, a devolução é feita pela agência, não pelo estado onde ocorreu a acumulação do crédito, devolução do IBS pago pelas famílias de baixa renda, retenção e distribuição dos recursos para os fundos de desenvolvimento regional ou outros fundos que, porventura, sejam criados, fundos de compensação, fundos de variação, enfim. E, além disso, distribui automaticamente a arrecadação para União, estados e municípios. Eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte, além da transição em dez anos para a sociedade e para as empresas, nós estamos propondo uma transição para a repartição dos recursos entre os entes federados de 50 anos. Nos primeiros 20 anos, todo mundo vai receber exatamente o que recebia hoje. Portanto, não há perda de arrecadação nem de ISS nem de ICMS para nenhum dos estados. É mantido. Podemos garantir, deputado, que os primeiros quatro anos da arrecadação se mantém, portanto, o mandato do governador mantém a arrecadação, a reeleição mantém, a eleição do sobrinho também mantém, a reeleição do sobrinho também e até a oposição vai ter quatro anos no final, porque depois de 16 anos, geralmente, a oposição ganha. Então, 20 anos sem mudança e depois mais 30 anos. Pode ser muito? Pode. Pode ser menos? Pode. Mas, se tiver qualquer dúvida em 50 anos, pode vir reclamar que o CECIF responde as questões todas. Fica tranquilo. O deputado também. Bom, por último, eu queria só ler uma poesiazinha aqui em homenagem à nossa plateia que diz o seguinte, defendendo a vida alheia, vive sempre a trabalhar. Nunca fiz cara feia para o modo imposto pagar, pois todo aquele que tem bodega, loja, armazém e outras vendas de valor, seu lucro nunca estraga, porque o imposto quem paga é sempre o consumidor. Patativa do Açaré, no século passado, já conhecia a filosofia do IBS. Muito obrigado. Obrigado, doutor Nelson Machado, pela sua exposição a respeito da PEC 45, que é a PEC do Baleia Rossi, que, como vossas excelências, vossas senhorias puderam ver, trata sobre o imposto, os impostos sobre o consumo. Eu agora gostaria de saber se alguém do público gostaria de fazer alguma pergunta, porque assim é o procedimento da Câmara Federal no que diz respeito ao regimento. E nós temos que conceder a palavra para até cinco pessoas no máximo que queiram fazer algum questionamento. Então, eu gostaria aqui de pedir que ligasse lá um desses microfones, ali naquele microfone, mais para perto, porque está sendo filmado, dizer o seu nome, está sendo gravado, para que a gente possa fazer a ata. Então, tem que usar ali o microfone? Ou então na tribuna ali, não é? Não, na tribuna, pode ir na tribuna, fica melhor, porque está sendo gravado, está sendo filmado ao vivo, pode ser aí também, está ligado? Se estiver ligado aí, diga seu nome, se for de alguma empresa ou órgão, esteja representando, ou profissão, para que a gente deixe registrado na ata e também para quem está nos acompanhando via sistema da TV Câmara e da TV Assembleia de Minas Gerais. Boa tarde a todos, parabéns pela brilhante apresentação, eu gostaria de comentar, meu nome é Saulo Henrique de Almeida, sou presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade, assessoramento do Estado de Minas Gerais. Portanto, meu colega, que eu também sou contador. Obrigado, só um pequeno comentário antes do questionamento, entendo a apresentação de todos que estiveram aqui, mas eu senti falta do setor privado se manifestando, porque é uma reforma tributária, ela envolve principalmente as empresas, então, do setor de comércio, serviços e indústria, eu gostaria que tivesse também esplanado aqui. A presente, a explanação da doutora Bianca, acho que chegou principalmente mais perto do que a classe empresarial em si, ela enxerga da reforma tributária. O sofrimento que nós temos, acho que a reforma tributária tem que contemplar em todos, principalmente o pequeno, que hoje 95% das empresas do Brasil, posso falar também do Estado de Minas Gerais, são micro e pequenas empresas. Nós temos muito MEI e nós temos que acabar com o síndrome de Peter Pan de todos. O que é o síndrome de Peter Pan? Não crescer, porque não quer pagar mais tributo, porque aumenta a carga tributária consideravelmente. Além disso, realmente as obrigações acessórias, que tornam a vida de qualquer empresário um terror tributário. Terror tributário que eu falo porque, como contador também, eu vejo dia a dia o que é obrigação para a União, para o Estado e o município. Então, é só um comentário, deputado, por ter participado também, não só aqui em Minas Gerais, como eu tive a oportunidade já, que acompanho a discussão de reforma tributária, quando começou lá atrás, com o deputado Germano Rigoto. então, só imagina que eu venha através da FENACOM lá em Brasília, que a gente tem acompanhado hoje com o presidente Sérgio Probato. Mas uma preocupação que eu vi com relação ao IBS, principalmente para a prestação de serviços, o doutor Nelson não entrou com relação à alíquota e vem a discussão, na hora que fala, com relação à não-cumulatividade, porque a prestação de serviços em si, até conversei com o doutor Eugênio aqui antes, alíquota, pelo que eu vi que vai ser proposta, não sei se é de 20% ou 25%. A minha preocupação é o prestador de serviços, como que ele vai ter o crédito para poder discutir o valor que ele vai pagar, afinal, praticamente, a receita integral ele vai ter. Ele não tem um crédito para ser colocado, porque quando você vai no comércio, você vai na indústria, você tem realmente que foi colocado os insumos. Então, você aproveita o crédito e ali sobre o seu marcap, ou seja, o que você tem em margem de agregação, teoricamente, é o que você vai pagar a sua alíquota final. O prestador de serviços, não, ele vai pagar sobre a íntegra. Então, isso é um ponto que me traz de preocupação, porque ano passado eu tive uma oportunidade até em um seminário em Brasília, quando começou a explanação da TEC, que seria a PEC 45, esboço mais ou menos isso, e lá nós levantamos. E o prestador de serviços? Porque, querendo ou não, até coloquei com o doutor Eugênio, Belo Horizonte, por exemplo, a característica da cidade de Belo Horizonte o que é? É comércio e prestação de serviços, não é indústria. Então, isso vai afetar diretamente em vários municípios que nós temos hoje. Em Minas Gerais, como foi colocado, o doutor Onofre colocou muito bem, nós exportamos commodities. Então, o commodities está vinculado o quê? O comércio e a prestação de serviços vinculado àquela atividade. Então, isso me traz uma certa preocupação no que diz respeito a esse aumento. E, bem colocado pelo doutor Nelson, eu acho que o principal nisso é a simplificação. Nós, como contadores, imagina uma empresa que você vai montar hoje em Minas, vai montar São Paulo, etc. E até cada legislação estadual, cada legislação municipal, nós ficamos doidos. Você tem hoje a empresa, por isso que eu falo o síndico Peter Pan. Ninguém quer crescer, o pequeno, porque ele tem tanta legislação, ele tem que investir tão pesado para poder conseguir expandir o seu negócio que ele desiste. Eu conheço várias empresas que elas desistem. Então, nós estamos, às vezes, voltados, principalmente para o grande empresário, e nós temos que pensar, primeiro, no pequeno empresário que sustenta a grande mão de obra do nosso país. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Mais uma pessoa aqui. A senhora pode... Claro. Boa tarde. Quero cumprimentar a mesa aqui. Meu nome é Aparecida Moreira, mas todo mundo me conhece como Cidinha. Eu sou advogada, professora e atuo na área. Não atuo na área tributária, mas, como eu sou consumidora, eu queria conversar com o deputado Reginaldo Lopes. Ele saiu? Foi dar uma entrevista ali, mas a volta. Tá. Para os outros da mesa também, eu gostaria de colocar o seguinte. Sabemos que temos uma bitributação, principalmente em relação ao IPVA. A primeira pergunta, eu queria colocar para a mesa que respondesse sobre essa questão em relação ao IPVA. E uma outra coisa que me entristece muito o que está na nossa Constituição de 88, o imposto de grandes fortunas, que não foi regulamentado até hoje. Então, o nosso parlamento, ele tem que rever essa situação. O imposto de grande fortuna, ele existe desde a Constituição de 88, não é isso, professores? E não foi regulamentado. Nós, consumidores, nós da classe que lutamos, nós temos que buscar uma efetividade realmente dessa reforma tributária, principalmente para os pequenos empresários, como foi colocado, e os pequenos ou grandes consumidores. Eu queria que a mesa se manifestasse sobre essa situação. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Aparecida Morena. Daqui a pouco nós vamos estar respondendo. Agora, o próximo senhor. Ali na tribuna fica melhor, só porque a imagem, cada imagem que ali não pega a imagem, a posição das câmeras estão situadas aqui para a mesa e para as tribunas. Boa tarde a todas e todos aqui presentes, à mesa principalmente, deputados, membros, todos. É uma pergunta muito simples, eu faço à mesa e a todos os ouvintes. Seu nome, por favor. Eu sou o Luiz Batalha, eu sou advogado e, atualmente, estou no Conselho Municipal de Cultura, segundo a informação da prefeitura. A pergunta é simples. Em países desenvolvidos ocidentais, aqui na América, há um índice muito grande de informalidade no pagamento da taxa, conforme muito bem explicou o professor. o tributarista. Com relação à outra taxa, o IVA, parece mais interessante aqui para o brasileiro, principalmente o latino-americano, o Mercosul e todos aqui ligados, a Mercosul, porque vai ter emprego, trabalho, renda, mas vai ter a carteira assinada, que todo mundo sabe que o emprego informal aumentou. E nós não queremos um modelo norte-americano, a gente prefere um modelo europeu. Aí eu aguardo. Muito obrigado, Luiz Batalha. Não tendo mais ninguém que queira fazer nenhum questionamento, tem. Você pode, então, se dirigir aqui para a tribuna. meu nome é João Batista, eu sou auditor fiscal aqui de Minas e diretor do Simfaz Físico e da CONACAT, que é a carreira Confederação Nacional das Atividades e Carreiras Típicas de Estado. Minha preocupação, acho que já foi debatida exaustivamente, é basicamente em relação mesmo à própria conjuntura socioeconômica, até mesmo com a interferência que muita gente não gosta e da situação preponderante de um grupo realmente dominante economicamente, que a gente, lamentavelmente, não vê nenhuma mudança do sistema tributário que está sendo posto tanto a PEC 110 quanto a PEC 45, que aqui está sendo discutida. Então, continua aquele velho adagio que quem pode mais paga menos, quem pode menos paga mais. Inclusive, saiu até uma reportagem agora recente na Forbes, falando que os 200 mais ricos no Brasil de 2014 para cá teve uma participação do PIB que cresceu de 7% para 15%, 16% e o pobre teve uma queda significativa. Então, uma questão que eu queria colocar para a mesa que está participando do processo, inclusive o Rossi, o Baleia Rossi, talvez possa responder a pergunta, é que a PEC 110 ela vem sendo discutida por Raulí há bem mais tempo, talvez uns 5, 6 anos, e ela está muito, na minha opinião, que eu tenho um estudo sobre isso, ela está muito mais madura do que a PEC 45, embora seja com a mesma característica, não ataca o ponto fucral mesmo, que é justamente tributar mais patrimônio e renda e menos o consumo, coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, menos no Brasil. O Brasil é sempre, ou seja, ocupa sempre a rabeira em qualquer análise do sistema tributário mundial. o Brasil está sempre em uma posição lamentável e... Muito obrigado. Pois é, só queria então perguntar ao Baleia se ele tem, se há uma convergência entre as duas propostas da PEC 110 e 45. Muito obrigado, João Batista. Último escrito, só mais um. O senhor vai falar, então. Como é o seu nome? Boa tarde, meu nome é Marcos Boupato, eu sou servidor do Fisco Mineiro e também diretor da Febra Fisco e do Simfaz Fisco MG. Eu queria fazer duas perguntas ao palestrante, doutor Nelson. A primeira, se o senhor acha possível e bom que seja feita a reforma tributária sem que nela tenha-se também a reforma da administração tributária, a casa dos tributos. A segunda pergunta tem a ver com o princípio do destino e o porquê, para que ter 20 anos para se instaurar o princípio do destino completamente, plenamente, se o princípio do destino, como diz a faixa ali, traz justiça fiscal ao cidadão, ao contribuinte. E, como disse o doutor Onofre, pode trazer prejuízos aos estados, aos municípios, com a adoção do princípio do destino, por exemplo, estados como o de Minas Gerais, que é exportador de commodities, e, como resolver essa equação? Trazendo justiça fiscal, adotando o princípio do destino já, ou para que e por que a necessidade de 20 anos para se fazer essa justiça fiscal adotando o princípio do destino? Afinal de contas, eu, como cidadão mineiro, estou cansado de pagar imposto para que o paulista, o cidadão paulista, tenha obras, serviços públicos com o meu dinheiro, porque a parte do leão hoje fica para o Estado de origem, e uma parte mínima fica para o Estado de destino. E eu queria que o doutor Onofre também nos esclarecesse, porque sei que, com a isenção das exportações, há um prejuízo para o Estado de Minas Gerais, mas, em contrapartida, nós somos o segundo mercado consumidor, 22 milhões de mineiros. Então, como que, se isso não compensaria e mais o fundo que se criasse, se isso não compensaria, porque nós teríamos aumentado o nosso imposto sobre o consumo, quando todo ele, todo o consumo feito pelo cidadão mineiro, pelos 22 milhões de mineiros, viesse ao seu destino, aquele que pagou o imposto. é só isso. Muito obrigado, Marcos, pelas suas colocações, suas perguntas. Eu vou responder uma, deixar as outras para o Nelson, e, em seguida, depois que eu responder, eu vou passar aqui para o deputado Dildo Cardoso Júnior, que ele precisa sair, o Reginaldo vai ficar conosco aqui, mas eu vou responder aqui para o João Batista, porque eu entendo que realmente nós temos duas PEC, a 45 e a PEC 110. Embora a PEC 110 esteja há mais tempo tramitando no Congresso Nacional, eu falo sobre ela porque eu fui o presidente da comissão de estudo que elaborou essa PEC. Na verdade, a PEC foi relatada pelo Raul, mas ali é fruto de um trabalho de todos os membros da comissão, e ele apenas relatou aquilo que nós entendemos que era o ideal. Também fui o presidente da comissão seguinte, que analisou o resultado do estudo e que redundou na aprovação da comissão da PEC 110, que está lá no Senado. Nós emprestamos o nosso trabalho para o Senado. O Senado tem condições de fazer uma proposta própria, mas qual é o grande, como diz os desportistas? Eu sei que aqui tem grande time de futebol, o Nilton Cardoso é cruzeiro, não é? Americano. Americano, muito bem. é do time da primeira divisão, não é? Não causa dificuldade para ninguém. da primeira divisão? De vez em quando a gente disputa ela, de vez em quando. É político mineiro mesmo, viu? Esse Nilton Cardoso. A diferença de uma para a outra é que a PEC 110, ela avança nas outras bases, ela busca trabalhar as outras bases que são tributáveis no nosso país. Ela trabalha sobre o patrimônio, sobre a renda e também trabalha sobre a folha de pagamento. E a PEC 45 é apenas sobre o consumo. Então, a outra, ela é mais ampla e nós entendemos, eu aqui comungo do pensamento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que a gente tem que ter um foco. Ora, se a a tributação em cima da base do consumo é que tem hoje 51% de toda a arrecadação do Brasil e a mais complexa que impede os investimentos, porque nós vamos criar atrito nas outras áreas se a gente pode aprovar logo imediatamente essa, porque todo mundo sabe que ela é a mais complexa de todas. Então, todo mundo tem um consenso de que tem que mudar. Todo mundo entende que tem que ser criado um IVA. Agora, qual IVA é que é o problema? O governo federal acha que o IVA tem que ser um IVA federal. Agora, mudanças, tem muitas mudanças. Primeiro, que nós estamos criando o primeiro tributo nacional. Nós não temos, a nossa Constituição só elenca tributos federais, estaduais e municipais. Esse aqui é um tributo nacional, é o primeiro tributo nacional. Outra mudança, nós tiramos os tributos sobre o consumo da origem, origem e destino, apenas para o destino, que é o correto. Em todo lugar do mundo, o imposto sobre o consumo é para o destino, porque o consumo se dá no destino, o consumo não se dá antes. E tem muitas outras mudanças. Aqui também está previsto que quem seja considerado pobre, ou seja, quem ganha menos de dois salários mínimos, vai receber de volta tudo o que ele pagou de imposto sobre o consumo, em cima da cesta básica e de medicamento. Então, há grandes mudanças, sim. Há grandes mudanças. Inclusive, essa forma de tributação, alguns estados brasileiros já fazem isso, devolvem para o cidadão aquilo que ele pagou de imposto, de ICMS, dando a condição em que se encontra a condição social. Então, eu vou passar aqui a palavra para o deputado Nildo Cardoso fazer as suas considerações finais, em seguida, eu vou passar para o doutor Nelson Machado, depois eu vou passar a palavra para os demais componentes da mesa para que façam as suas considerações finais. Muito obrigado, presidente, deputado Ildo Rocha. Parabenizar pela realização desse grande seminário aqui em Minas Gerais. Minas se sente engrandecida com a vinda do Congresso Nacional para discutir esse tema basilar do nosso desenvolvimento. Parabenizar o deputado Reginaldo Lopes pela propositura também do requerimento junto com a querida Giovanna que está aí no seu colo. Agradecer aqui o deputado Cristiano Silveira na sua pessoa todos os membros dessa casa especialmente o presidente Agostinho Patros pela abertura do espaço para isso. Parabenizar todos os palestrantes e todos que fizeram uso da palavra na pessoa do ministro Nelson Machado e dizer que o melhor caminho para não apenas a reforma tributária mas para a recuperação da nossa economia é o caminho do aumento da eficiência do gasto público é o caminho que vai trazer a simplificação dos processos pois com isso quem está na ponta quem paga o imposto vai passar a pagar com mais facilidade e tudo aquilo que é fácil é feito por todos e uma regra básica na macroeconomia não foge a nossa regra que é onde todos pagam todos podem pagar menos e esse é o caminho que nós precisamos encontrar através da PEC 45 que é um primeiro passo ela não pretende nem será a solução geral da questão tributária no país mas é de fato um pequeno mas importantíssimo passo no caminho da recuperação da nossa economia da possibilidade de abertura para a geração de milhares de empregos do país e nada é mais importante no Brasil hoje do que propor soluções e o congresso tem essa missão propor soluções que possam de fato aumentar a geração de emprego da nossa economia esse é o caminho do crescimento do país e por isso eu acredito na PEC 45 por isso eu acredito na reforma tributária como sendo esse caminho obrigado deputado do Rocha seja sempre bem-vindo a Minas Gerais e que nós possamos continuar trilhando caminhos do desenvolvimento do país a partir desse processo muito obrigado e peço licença desde já a todos para dar sequência na minha agenda e agradecendo a presença de todas e todos nesse evento boa tarde muito obrigado deputado Nilton Cardoso Júnior que juntamente aqui com o deputado Reginaldo Lopes fizeram esse seminário e quero passar a palavra para o deputado Cristiano Silveira que me pediu aqui a gente tem que ter flexibilidade se fosse pelo regimento a gente não podia fazer dessa forma mas aqui tem que ter flexibilidade a democracia em primeiro lugar então o deputado Cristiano quer usar da palavra para fazer um questionamento para o doutor Nelson Machado obrigado presidente na verdade eu só abro mão da consideração final para fazer a pergunta até mesmo para os membros da comissão mas antes eu queria cumprimentar aqui o Ronaldo do Cinti Públicos também o Hugo presidente do Sinfaz Fisco sempre presente nas discussões fiscais aqui do estado do país e doutor Nelson não seria momento do país discutir a possibilidade da tributação dos lucros e dividendos como ocorre em outros países parece que só o Brasil Estônia talvez não cobraria dentro dos países em desenvolvimento e desenvolvidos e se não seria a oportunidade por ocasião da discussão da PEC o país voltar a cobrar o lucro e dividendo Obrigado vou passar a palavra agora para o doutor Nelson Machado que vai ter cinco minutos para responder as indagações os questionamentos e as colocações que foram feitas Obrigado deputado então vamos lá vamos começar pelo que está fora da PEC 45 renda e propriedade não está sendo trabalhado na PEC 45 não porque a gente não entenda que seja necessário que não seja é necessário sem dúvida nenhuma na nossa matriz de tributação se cobra no Brasil muito pouco imposto sobre renda e sobre propriedade e muito sobre o consumo e sobre folha isso distorce distoa de todos os outros países então o ideal é que se faça uma revisão dos impostos sobre propriedade notadamente a propriedade territorial urbana propriedade territorial rural IPVA e também no imposto sobre renda no Brasil cobra-se de uma maneira conjunta das empresas o lucro e os dividendos cobra de uma vez tem 34% de alíquota o ideal é que se realmente se separasse isso porque ela induz a pejotização e induz a uma redução da cobrança acontece que ela não está proposta na PEC porque alterar esses tributos não depende de PEC isso depende de uma lei uma lei complementar talvez parece-me que a presidência da comissão especial e a relatoria estão pensando em trabalhar uma proposta de lei complementar não será PEC não precisa PEC a lei o imposto de renda é o imposto federal de competência federal está norteado na construção pode sem problema nenhum ser alterado por lei não precisa alteração constitucional por isso que nós não tratamos dessa questão nos nossos estudos do imposto sobre o consumo que deu origem a PEC Baleia Rossi PEC 45 bom essa é a questão com relação aos impostos de renda e propriedade com relação a questão dos serviços o imposto que nós estamos trabalhando é um imposto sobre o consumo embora não pareça embora seja difícil da gente entender isso porque nós estamos acostumados a cobrar o imposto sobre a produção o ISS era o imposto sobre indústria e profissão ou seja nós estamos ligados sempre com a produção mas a ideia é que esse imposto ele incida sobre o consumo então um produto ou um serviço independente da maneira e de quantas fases quantas etapas tiveram deve se pagar a mesma coisa então o serviço vamos pegar um serviço bom qual é o imposto qual é o valor que vai ter esse imposto bom vai ser 20% vai ser 25% igual camisa sapato chiclete tanto faz bom mas ele não tem crédito não tem problema ele vai pagar o imposto se ele tiver no meio da cadeia produtiva por exemplo as empresas que prestam serviço para os exportadores ele vai destacar a nota e a empresa da frente vai aproveitar o crédito então não vai ter alteração nenhuma aonde vai ter alteração no serviço consumido pela população e sim saúde educação cinema vai ter um imposto maior hoje não tem e vai ter mudança no preço relativo ou na lucratividade da empresa é claro que vai depender vai depender do mercado se for um mercado competitivo o preço relativo não sobe aí sofre a margem se for um mercado oligopolizado o preço sobe então isso é matemático o que é importante ter claro é que o objetivo desse imposto não é atrapalhar a produção pelo contrário é tributar o consumo e mais a tributação dos serviços no consumo é um fator redistribuidor de renda por quê? porque os serviços são consumidos pelas famílias de maior renda enquanto a energia elétrica a comunicação ou o que paga de imposto no celular é muito mais caro do que o imposto sobre o serviço de forma geral por quê? porque os estados carregam a mão no imposto sobre esses setores que não tem como fugir energia elétrica e telecomunicação não tem como fugir disso então é nesse sentido o objetivo é cobrar sobre o consumo se o serviço tiver meio da cadeia aproveita o crédito o Vopato colocou uma questão importante a questão da administração tributária nós estamos pensando em criar uma agência tributária nacional isso não está ainda na PEC 45 tem várias emendas estamos debatendo essas emendas e pensando um modelo de criar uma agência que tenha um formato democrático e federativo onde União Estados e Municípios na proposta que nós estamos trabalhando tem o mesmo peso exatamente igual não tem nada desse negócio de arrecadar para a União e depois a União devolve para o município não é isso prefeito a ideia é a agência arrecada e distribui para os fundos de desenvolvimento devolve crédito e distribui de acordo com o consumo para a União e Estados e Municípios pergunta por que que vai demorar o princípio do destino tanto tempo assim aqui no princípio do destino precisa entender que nós temos dois impactos quando a gente muda o destino da produção a cobrança sobre o destino e não sobre onde ele acontece o que vai ocorrer os efeitos os benefícios fiscais perdem potência perdem potência porque hoje uma fábrica que foi instalada lá em 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 Pernambuco a hora que acabar o incentivo fiscal ela não pode ficar lá ela vai quebrar ou vão ter que dar algum outro jeito para ele por quê? porque ele perde a competitividade então quando muda do origem do destino as empresas podem perder competitividade outras vão ganhar competitividade então nesse sentido a mudança de preço relativo em 10 anos faz sentido para dar tempo de se reorganizar agora além do impacto que tem nas empresas e nos negócios tem um impacto também nas finanças do setor dos entes federativos tem um impacto nas finanças dos estados dos municípios principalmente por quê? alguns estados onde são mais consumidores eles vão ter uma proporção maior de renda os que são mais produtores que consumidores vão perder uma participação por isso que a nossa proposta é que haja uma transição suave por quê? como é que você vai fazer para de um dia para a noite dizer para o prefeito aqui de Bônus Partido olha a sua arrecadação agora caiu 40% ou como é que vai dizer para a sua arrecadação subiu 100% ele não vai saber nem o que fazer com tanto dinheiro vai ficar perdido lá em bom despacho então não tem perigo não? ah, tá bom tá bom, prefeito então essa é a questão precisa de uma uma transição se não é 40 anos 30 anos 20 anos alguma tem que ter e com certeza a comissão especial saberá fazer o balanceamento do tempo ótimo de transição alguma haverá qual é o tempo ótimo? eu não sei isso aí está com o deputado Ildo Rocha para quem eu devolvo a palavra e o deputado Reginaldo obrigado muito obrigado professor vamos passar a palavra para o deputado Reginaldo Lopes foi um dos coordenadores desse seminário a quem muito agradeço pela ideia e por ajudar na organização e esse seminário que foi muito bem até falei para ele que os nomes que compuseram aqui a mesa e as colocações que foram feitas aqui pela população foram muito boas boas e a participação do povo mineiro vai estar contida aqui na nossa reforma tributária porque eu acredito que essa reforma tributária será aprovada talvez não da forma como foi proposto pelo Baleia o texto do Baleia em si mas a ideia acredito que será aprovada lógico que nós temos que fazer algumas mudanças mas vou passar a palavra para o deputado Reginaldo Lopes obrigado presidente também em nome dos mineiros quero agradecer a presença de vossa excelência na condição de presidente da comissão não só acatou os enqueimeamentos para a realização dos seminários regionais mas como também faz questão de estar presente isso é muito importante que demonstra o seu compromisso com a temática com o debate sobre a reforma e também o compromisso de ouvir a nossa população de democratizar a participação do nosso povo do povo brasileiro então quero te agradecer por estar presente conosco aqui quero dizer que eu tenho pontuado várias críticas à PEC 45 isso não quer dizer que eu não compreendo que tem avanço do professor Nelson Machado acho que falei isso para o Bernardo Api compreendo que simplificar é um avanço nós temos um sistema tributário muito complexo e é importante também porque a simplificação será educativa o imposto sobre consumo dá uma falsa impressão que os mais pobres trabalhadores não estão pagando imposto eu costumo dizer agora eles vão ter certeza que estão pagando e estão pagando o imposto mais caro do mundo sobre consumo sobre bens e serviços é lógico que apesar de tratar não tratar da renda e patrimônio ser uma emenda constitucional e os outros impostos pode ser por lei simples e até projeto de lei complementar não tira do parlamento e do congresso e da comissão a responsabilidade de enfrentar esses temas lógico que não é de responsabilidade de quem encaminhou a PEC mas é de responsabilidade de quem representa o povo brasileiro encontrar um sistema mais justo e aí eu acho que é muito pouco só a reforma dos impostos indiretos só a reforma do imposto de consumo porque já que nós estamos trabalhando a média e a longo prazo eu prefiro que seja assim também se não tem conjuntura política para fazer imediato temos dúvida dos impactos estamos numa crise econômica que então façamos isso a média e a longo prazo mas era legal a gente recuperar o princípio da progressividade que está previsto na nossa Constituição Federal sobre os impostos eu acho que esse é um princípio importante também acredito que seja necessário ousar em buscar colocar um imposto indireto seja IVA ou IBS na taxa de países civilizados de países capitalistas que eu acho que deve ser 15% que isso dure 10, 20, 30 anos porque para fazer isso e manter premissas de reequilíbrio federativo de garantia políticas compensatórias saúde, educação segurança pública para o nosso povo e também enfrentar desigualdade nas rendas é fundamental então que a gente tenha um compromisso de deslocar a incidência tributária brasileira isso não temos condição de deslocar imediatamente porque façamos isso a média e a longo prazo vamos deslocar nós temos que deslocar o nosso sistema e o professor Nelson Machado foi muito feliz é fácil pagar o imposto sobre consumo nos Estados Unidos é difícil pagar o imposto de renda e o pior ainda é pagar o imposto sobre transferência de herança e o imposto sobre transferência de herança é o mais democrático 75% da sociedade e 25% da família esse é o imposto mais justo imposto sobre herança até para jogar fora o dinheiro é muito democrático porque todo mundo sabe como é que dão os poderes e a acumulação das riquezas no mundo então é evidente que acho que quando eu saí a companheira fez uma pergunta falou meu nome sobre a herança sobre fortunas tem muito questionamento se tributar fortunas é um mecanismo eficiente no mundo aberto se pode ter fuga eu acho que deveria mas eu acho que o mundo terá que tributar as grandes fortunas eu acho que o capitalismo como nós conhecemos acabou esse capitalismo está estagnado e não é porque o juro é alto não tem juro negativo no mundo e não tem investimento no Japão e em outros países do mundo o problema não é esse o problema é que concentrou demais o capitalismo nunca concentrou tanto o problema é de consumo eu acho que os economistas parte dos economistas mais conservadores mente para a sociedade brasileira vem da ilusão que o crescimento econômico resolve todos os problemas do mundo resolve o problema da empregabilidade que é mentira crescimento econômico não gera o problema da empregabilidade se a riqueza gerada pelo crescimento econômico não for feito no modelo de distribuição monetária aos mais pobres não resolverá não resolverá as desigualdades e não resolverá a empregabilidade então nós precisamos pensar como nós vamos encontrar um modelo diferente como nós vamos reformar o capitalismo do século XXI a bem do capitalismo como que o capitalismo vai ser mais civilizado tem uma sobrinha minha mais radical eu falo não existe capitalismo civilizado tudo é barbárie mas eu sou um reformista apesar de ser um socialista eu me considero um reformista não precisamos fazer reformas no Brasil mas reforma que olha para 99% da população brasileira e não mais para 1% da população o deputado Cristiano está certo é impossível a gente sair dessa reforma sem cobrar lucros dividendos é impossível porque o lucro de dividendos gente foi virando um modelo de pagamento dos ricos no Brasil os ricos não recebem mais salário é engraçado tem gente que dá o AB advogado mas vou brincar um amigo meu advogado falou para mim esse negócio de lucro de dividendos ouviu você no jornal original você colocou lá que é acima do lucro real 3,6 milhões mas é de faturamento não é de lucro não é de faturamento isso é um absurdo porra olha o que que pensa os ricos um escritório de advogado me questionando que 3,6 milhões tinha que ser de lucro no escritório e não de faturamento para ele incidir lucros dividendos porra desculpe eu ter citado o artigo de advogado mas os economistas também tem muitos consultores muitos economistas gostam de prestar consultoria eu nunca vi um negócio desse por falta de consultor na área econômica o país não poderia estar onde que se encontra então eu estou brincando aqui mas eu estou falando assim nós vamos ao novo modelo e o modelo é patrimônio e renda e progressividade quem tem muito paga mais quem tem menos paga menos quem não tem tem que receber essa é a minha opinião e aí nós temos que trabalhar a questão de herança ou de fortuna ou os dois na constituição já prevê o posto sobre fortunas falta regulamentação eu apresentei um PLP para regular 0% para quem ganha 20 milhões tem 20 milhões de patrimônio 0,75 para quem tem 30 milhões de patrimônio e 1% para cima de 40 milhões eu acho que isso isso dá 100 bilhões de reais de acordos entendidos dá para fazer uma renda básica universal para todos os 23 milhões abaixo da pobreza ganhar 500 reais por mês eu acho que nós temos que cobrar em uma direção e distribuir na outra aí sim nós vamos fazer consumo e se a gente há 10, 15 anos diminuir o imposto sobre consumo para taxas de países civilizados aí sim eu acredito que a economia vai crescer caso contrário eu acredito que a economia não irá crescer nós vamos viver 10, sei quantos anos até ter uma convulsão social um colapso social como aconteceu no Chile eu acho que vai acontecer no Brasil lamentavelmente se a gente não tomar cuidado se a gente não evitar se a gente não fizer um modelo mais distributivo vai acabar acontecendo lamentavelmente porque o povo lá fora está pedindo socorro então é isso obrigado presidente estamos aí muito obrigado Reginaldo Lopes vou passar a palavra agora para o representante da Secretaria de Fazenda do Estado do Governo do Estado o senhor Luiz Cláudio Gomes que é a Secretária Adjunto de Fazenda do Estado de Minas Gerais Obrigado presidente Bom, antes de tudo eu queria cumprimentar o ministro o CECIF eu faço parte do Concefaz que representa o Minas e nós fizemos uma proposta de um conjunto de emendas a PEC 45 essa proposta teve início lá em abril quando a totalidade de 27 estados imaginou que não poderia ficar tendo uma discussão no país sobre um imposto de consumo sem que os estados se posicionassem e aí de abril até cerca de setembro nós ultimamos um conjunto de propostas e que na realidade nós concordamos com 90% do que está escrito na PEC 45 onde nós discordamos veementemente foi uma questão que a PEC 45 não trata muito que é o relacionamento entre os entes nós entendemos que a formação desse comitê de uniformização das normas nacionais do IBS com uma paridade em relação à União ele efetivamente não nos atende não atende aos 27 estados o exemplo claro disso é o comitê do Simples Nacional que é uma que é um caso clássico onde os estados não tem mais voz e que efetivamente perdemos qualquer capacidade de gestão então queria parabenizar ao CECIF pela proposta e tentar sensibilizar para a formação de um comitê para aquele lado desculpe sensibilizar a criar uma proteção maior aos estados em relação à União e aí o exemplo claro é o comitê do Simples Nacional obrigado muito obrigado Luiz Cláudio Gomes nós temos essa preocupação também por isso que o comitê proposta é um comitê o comitê gestor seja paritário ou seja estados e municípios se juntar vale mais do que a União se a União e o Estado se juntar vale mais do que o município se o município e a União se juntar vale mais do que os Estados então vou passar a palavra agora para o senhor Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes primeiramente eu queria em nome da Secretaria de Fazenda de Belo Horizonte agradecer o convite parabenizar o professor pela exposição muito e também o CECIP que afinal de contas esse estudo é valioso para a discussão do sistema tributário brasileiro e jogar luzes para que nós conseguimos aperfeiçoá-lo e realmente fazer as mudanças que a população precisa das exposições das falas aqui eu queria deixar uma preocupação da nossa parte os municípios inclusive através da Associação das Secretarias de Fazenda das Capitais a Abraço a gente tem colocado inclusive apresentamos uma proposta de emenda condicional a essa emenda a emenda 195 em que nós afirmamos os municípios de Capitais pensam que os ganhos que ocorreram na gestão do ISS foram muito importantes tão expressivos que nos últimos 15 anos culminaram num aumento de arrecadação de mais de 800% e com limitadores muito fortes os ISS todos sabem não pode ter alíquota superior a 5% está balizado por uma lista de serviços que é fechada taxativa e é com esse ambiente de negócio em que cada dia um novo serviço cresce identificamos nessa seara inclusive vários fatos geradores que estão fora do alcance da tributação está aí a alocação de veículos os bens intangíveis também não são tributados ou seja existe um campo gigantesco para se cumprir aquela máxima onde todos pagam todos vão pagar menos então isso é muito importante essa ampliação de base tributária mas nos preocupa muito isso aí é cada oportunidade cada um dos seminários a gente tem procurado reforçar é o aumento dos gastos governamentais com serviços estudos que nós fizemos uma cidade como Belo Horizonte nós vamos ter aumento de gastos com serviços da contratação serviços de saúde serviços de limpeza de segurança a própria gestão das parcerias públicas privadas que hoje Belo Horizonte ela tem várias unidades elas vão ser oneradas com essa tributação porque de fato serviço não tem insumos para se acreditar ele basicamente trabalha com contratação de pessoal então nos preocupa muito essa oneração que os entes governamentais vão ter suas despesas de serviços Belo Horizonte nós estimamos algo em torno de 15% bom a receita pelo modelo proposto ela vai se sustentar é garantido pelo menos do período de 10 anos a sustentação dessa receita mas eu pergunto na arrecadação no nível de arrecadação que nós temos hoje e os avanços o crescimento que a gente enxerga na base de serviços que é superior a quase 900% nos últimos 15 anos e o mesmo não se observa na base de bens corpóreos a base do ICMS que no mesmo período cresceu menos da metade então esse aumento de receita e a a falta de receita para fazer frente a esses aumentos é uma grande preocupação da Secretaria de Fazenda bom teríamos outras colocações com relação à própria autonomia percebemos que no imposto seletivo os municípios não fazem parte dessa receita nem os estados nos preocupa a complexidade porque durante 10 anos nós vamos estar vivendo com os dois sistemas um sistema em formulação do IBS e outros sistemas em extinção mas que as obrigações vão estar presentes aí me pergunto até que ponto nós vamos passar para a população brasileira para os contribuintes que nós estamos realmente simplificando porque um novo sistema também implicará em implicará em novas discussões jurídicas novos debates quer dizer a segurança jurídica será alcançada com esse novo modelo encerro por aqui novamente agradecendo deputado e outro rocha muito obrigado pela sua participação quero passar a palavra agora para Célio Fernandes Souza Silva da FENAFIM em primeiro lugar cumprimentar na pessoa do ministro Nelson Machado todo o grupo do CECIF porque presidente a câmara tem nas mãos a proposta de reforma tributária mais bem estruturada é aquela que foi feita pelo pessoal do CECIF que é a base da proposta do deputado Baleia Rossi mas eu queria trazer aqui sete pontos rapidamente como contribuição à discussão do projeto primeiro o cálculo para a participação de cada ente na arrecadação do IBS que está sendo feita hoje com base na arrecadação atual eu creio que isso deveria ser objeto de análise em primeiro lugar porque nós temos um tributo com baixa alíquota o ISS é um tributo de baixa alíquota em segundo lugar o setor de serviço é o setor da economia com mais potencial de crescimento esses dois fatores creio que deveriam fazer com que a gente refletisse se o município tem que entrar com a parcela baseada na arrecadação atual eu creio que a gente poderia avançar e fazer com que os municípios tivessem uma parcela maior tendo em vista essa alíquota baixa tendo em vista o potencial do setor de serviço segundo ponto pedir que seja reavaliada a questão do critério de distribuição com base entre as quartas da população que é extremamente danoso para os municípios produtores terceiro que fique esculpido o texto constitucional garantido a questão da paridade entre os entes tanto na assembleia que é o órgão decisório como no comitê gestor ou algum outro órgão que seja a agência tributária nacional que seja que é o órgão responsável pelo planejamento organização e pela operação do tributo então que essa paridade seja garantida na constituição outro ponto é que embora a constituição em alguns momentos ela fale que parte do tributo arrecadado por um ente pertence a outro no caso dos municípios por exemplo e também fale que o resultado o produto dessa arrecadação vai ser entregue aos municípios também quando se refere por exemplo aos estados eu creio que nos dias de hoje não cabe mais nós falarmos em transferências constitucionais nós temos hoje tecnologia suficiente para que esses valores eles sejam acreditados na conta do ente sem a necessidade de se passar do caixa de outro ente não existe mais esse tipo de situação então nós devemos abolir totalmente esse tipo de dependência qualquer situação de submissão de possibilidade de submissão de um ente ao outro quinto ponto a transparência do sistema deixa claro quem é realmente que paga o tributo que é o consumidor isso está claro então inclusive isso é o fundamento para acabar com as isenções porque não há que se dizer de dar isenção a empresa se quem na verdade assume o ônus pelo pagamento do tributo é o consumidor mas dentro dessa mesma ideia também fica a sugestão de nós implementarmos uma sistemática em que o ingresso do recurso a partir do pagamento ele seja automatizado na conta do ente ou seja a empresa o valor não transitaria mais pelo caixa da empresa e o empresário não seria mais responsável em receber o valor e depois ter que repassar esse valor ao estado não a partir do pagamento esse valor seria rateado automaticamente para o ente e seria depositado automaticamente seria uma forma de nós reduzirmos drasticamente a sonegação então poderíamos fazer isso a partir do momento do pagamento e no caso específico do consumidor final pessoa física aí sim nós aplicaríamos a substituição tributária junto às administrações de cartão de crédito o sexto ponto é que é uma demanda nossa que o imposto seletivo ele no texto fique determinado quais são os produtos de forma expressa e não se deixa aberto porque isso é um risco de amanhã irem se somando vários produtos ao IES então deveria ficar gravado na constituição quais são exatamente os produtos que seja cigarro que seja bebidas e outro ponto também também nós temos que varrer do nosso do nosso pacto federativo a ideia de que um ente ele possa ter instituir tributo que não seja partilhado então entendemos que o IES também deveria ser partilhado com estados e municípios e o último ponto quando a proposta fala na reparação das perdas eu creio que é preciso ficar mais claro a identificação a criação de fundos de equalização de fundos de desenvolvimento dos quais aliás os municípios também deveriam participar então são esses sete pontos que eu deveria deixar como contribuição obrigado muito obrigado Sérgio Fernando agora eu passo a palavra para Bianca Delgado Pinheiro bom eu só quero parabenizar o ministro Nelson Machado brilhante apresentação muito didática muito técnica muito rica e parabenizar os representantes dos municípios do estado pela riqueza de contribuições de debate e a gente percebe claramente que há um interesse geral em debater em trazer ponderações para que a Câmara dos Deputados avalie que a CECIF considerem seus ajustes da PEC 45 e como contribuição eu acredito que é fundamental o máximo de definição possível que possa se levar para a Constituição porque o problema que a gente tem é essa questão da interpretação o que vai ser tido como destino com as vendas digitais o mercado e-commerce a gente tem uma série de situações na evolução da tecnologia digital etc então o máximo de definição possível desde a Constituição trazendo depois um debate para a própria lei complementar para que iniba e não permita controvérsias discussões competições entre o ente arrecadador e o próprio contribuinte e saio daqui com muito entusiasmo pela riqueza do debate e pelo interesse de vários entes em participar e em contribuir para que a gente consiga avançar realmente na reforma tributária muito obrigada obrigado doutora Bianca pela sua participação pela sua presença passo a palavra agora para o senhor Marcelo Mendes passo ele prefeito de fronteiras Minas Gerais presidente obrigado mais uma vez pela oportunidade eu quero ser bem objetivo e agora falando em números pontualmente ao meu município de fronteira Minas Gerais no Triângulo Mineiro com essa proposta da reforma tributária em relação a PEC 45 a informação que o nosso corpo jurídico e contábil me passa ela é muito preocupante o nosso município terá uma perca mensal de um milhão e meio de reais aproximadamente 18 milhões por ano e o mandato 72 milhões ou seja a arrecadação hoje da geração de energia da usina hidrelétrica de Furnas representa ao nosso município aproximadamente 70% de receita e eu como prefeito de fronteira e também diretor da Amuso onde é uma instituição municipalista que representa 729 municípios em todo o Brasil mais de 40 milhões de pessoas serão afetadas da forma que está a PEC 45 peço uma reflexão muito importante em relação a isso que hoje nós estamos falando em números o meu município se isso vir a acontecer simplesmente será extinto meu muito obrigado a todos obrigado Marcelo Mendes claro que ninguém vai querer acabar com nenhum município mas você tem razão com sua preocupação eu vou passar a palavra para o Nadir o Nadir Gonçalves Júnior senhor presidente demais companheiros da mesa que nos honraram com sua presença engrandeceram esse debate eu gostaria de agradecer imensamente a Câmara dos Deputados por ter proporcionado esse debate aqui em Minas Gerais e por ter permitido que a Febra Fisco fizesse parte desse debate e pudesse contribuir também com o aprimoramento das discussões eu ouvindo a fala de todos todos muito enriquecedoras mas fiquei feliz na da exposição do doutor Nelson Machado ele ter trazido um esclarecimento a respeito do nosso questionamento exatamente a respeito da administração fazendária da administração tributária do futuro e ele apresentou aqui já um esboço do que pensam a respeito do que seria essa máquina de arrecadação depois da aprovação do novo modelo e a gente fica feliz que esse tema agora já está em discussão nessa comissão especial e já é preocupação do deputado Baleia Rossi que está dando atenção às proposições das entidades que levaram as sugestões inclusive a nossa sugestão de nova administração tributária é uma proposta avançada acordada com todas as entidades que representam o fisco brasileiro municipal federal e estaduais então é muito importante que isso já esteja sendo contemplado e nós queremos a febra fisco continuar contribuindo nessa questão estamos à disposição do Dr. Nelson Machado para isso e dizer que nessa administração fazendária do futuro e aí o nosso colega da FENAFIM também deu uma contribuição que eu acho muito importante que nós precisamos acabar com essa questão do dinheiro ficar sendo repassado passando de mão em mão se quem paga o tributo é o contribuinte e nós temos a capacidade eletrônica hoje de fazer com que ele chegue ao seu destino imediatamente devemos fazê-lo não devemos esperar para um outro momento para um segundo tempo não devemos fazê-lo agora com o sistema eletrônico o pagamento imediatamente foi feito ao contribuinte a parte que cabe ao município vai para a conta do município a parte que cabe ao estado a ele e a união a mesma coisa assim nós acabamos com grande parte de sonegação com grande parte de contencioso administrativo com grande parte de discussões judiciais intermináveis a respeito de legislação essas questões porque simplesmente não tem repasse inclusive repasse de próprio dos próprios entes federados do estado que repassava para o município da união repassava para para estados criava fundo então eu acho que é muito importante eu acho que nessa administração nessa reforma tributária nós precisamos se chegarmos ao final com com essa solução tecnológica para a cobrança do tributo nós já teremos avançado imensamente porque vamos é aí que nós implementamos a simplificação e também fazemos a redução da sonegação dos desvios e dos entraves burocráticos muito obrigado a todos uma satisfação ter participado obrigado vou passar a palavra imediatamente ao senhor Nof Alves Batista procurador do estado muito obrigado presidente antes de mais nada meus parabéns pelo trabalho democrático que o senhor está desenvolvendo à frente da comissão professor Nelson eu que admiro tanto o trabalho do SESIF venho acompanhando detidamente faço uma série de elogios constantemente mas não podia deixar de ser alguma questão no intuito de aprimorar a gente traz e com o intuito efetivamente de ter uma melhora no processo veja bem é verdade que a conta única acumulada ela resolve o problema dos insumos mas existe um problema grave nos exportadores de commodities o problema o problema todo é que nós acostumamos com os estados exportadores de commodities trabalhar para o país e não ficar com nada de tributo veja bem o que houve com a questão da lei Candir na verdade o risco que se tem é da PEC passar régua na questão nessa perda e como por exemplo imagine um estado que vive essencialmente da exportação de commodities ele fica sem o tributo tudo bem que o insumo seja pago no conjunto e para ter saudações um abraço então é muito melhor ele se voltar para o mercado interno senão nós não temos a compensação para essa economia nós sabemos por exemplo uma economia que se volta para a exportação de minério ela volta quase que exclusivamente para a exportação e não fica nada para o povo ali porque gera é baixa empregabilidade não é gera buraco lama morte e tudo mais e no entanto ela não fica com receita tributária causa um desequilíbrio meu medo é isso consolidar essa posição de estrangulamento dos estados exportadores creio eu que sem uma compensação aos estados exportadores de commodities estados como Minas Mato Grosso Pará perderão muito muito veja que nós vivemos e eu repito essa questão nós estamos consolidando um modelo que alterou o formato arquitetura constitucional tributária de 88 na medida em que a União se coloca agora como alguém que tem imposto sobre consumo era 11% do total tributário da União hoje já são 47 imposto sobre consumo com isso os estados viram estrangulada a sua margem de tributação do consumo e agora existe o risco dos municípios verem estranguladas a sua margem de tributação de serviço por sinal a mais promissora a questão toda que eu coloco é a questão do imposto de renda como mecanismo para redução da tributação do consumo os outros tributos como mecanismo para atenuar os estudos hoje apontam entre 25 e 30% eu tenho muito medo se esse percentual conseguirá fazer frente com relação ao desequilíbrio federativo eu volto para a questão nós estamos consolidando uma situação desequilibrada 67% da receita hoje está na União e nós consolidamos esse modelo tenho muito receio dessa consolidação desses avanços da tecnoburocracia federal e se isso não é compensado de alguma forma com no meu caso posso dizer mais Minas Gerais e menos Brasil obrigado obrigado já estamos terminando professor o professor está ali num pé e no outro querendo ir embora com medo de perder o voo mas ainda tem mais uma pessoa para fazer uso da palavra que muito nos honra aqui com sua presença com sua participação e vai fazer sua consideração final que é a doutora Sara Campos mexe em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorando direito pela Universidade de Lisboa agradeço mais uma vez a oportunidade de participar desse debate que foi riquíssimo especialmente especialmente as explanações do professor Nelson Machado e aí a título de contribuição final o professor Nelson indicou a preocupação nessa reforma da tributária de também instituir um aparato burocrático que propicie uma arrecadação unificada uma arrecadação única e aí a proposta da FEBRA FISCO e das entidades do FISCO brasileiro tem coaduna com essa ideia e aí eu trago três pontos relevantes para a discussão desse modelo desse aparato burocrático que vai permitir essa arrecadação unificada o primeiro ponto é a necessidade da uniformização da legislação que normatiza essas diversas administrações tributárias no município estado união e distrito federal então a proposta das entidades do FISCO é que haja uma lei complementar nacional unificando dando diretrizes gerais sobre essas administrações tributárias até para que permita que os contribuintes tenham uma identificação melhor com essas carreiras específicas que atuam nessas administrações tributárias é importante consignar a diversidade dos perfis de administração tributária nos estados municípios união são diversas nomenclaturas de cargo diversas formas de repartição de competência entre esses servidores então uma lei complementar nacional que propõe uma normatização mais uniforme desses direitos prerrogativas direitos garantias desses servidores que atuam com a tributação fiscalização e arrecadação viria ao encontro dessa proposta de um aparato burocrático com uma arrecadação unificada e aí pensar também no segundo ponto que a independência administrativa financeira e orçamentária dessa nova estrutura dessa nova agência dessa nova administração tributária que promova essa arrecadação unificada e por que não até se pensar de uma autonomia funcional terceiro ponto e que é de muita importância para esses servidores dos fiscos que prestaram concurso público para atuarem nas atividades de tributação fiscalização e arrecadação é uma regra clara de enquadramento desses atuais servidores nesse novo perfil de administração tributária que visa essa arrecadação unificada é importante privilegiar a regra do concurso público contemplando todos que prestaram concurso público tributação fiscalização e arrecadação que esses servidores possam atuar seja garantido atuação nessa nova administração tributária mais unificada e aí só a título de exemplo para informar um pouco dessa estrutura para o deputado Ildo Rocha ter ideia de como funciona por exemplo Minas Gerais em Minas Gerais nós temos uma legislação estadual que institui uma carreira do grupo de tributação fiscalização e arrecadação composta por dois cargos de nível superior que é o gestor fazendário e o auditor fiscal esses dois servidores são autoridades tributárias no estado que compartilham atividades no âmbito da fiscalização arrecadação e tributação existe uma lei estadual também que inclusive prevê prerrogativas para que esses agentes do fisco gestores fazendários e auditores fiscais também executem as suas atividades no âmbito do estado então é muito importante que ao pensar essa nova estrutura da administração tributária sejam contempladas essas especificidades nos municípios estados união df para que nenhum prejuízo haja também em relação a regra do concurso público e que cada vez mais essa administração tributária que visa essa arrecadação unificada essa administração tributária moderna do futuro consensual com instrumentos de consertação social seja cada vez mais eficiente para propiciar cada vez mais arrecadação incremento da arrecadação tributária e implementação das políticas públicas muito obrigada pela atenção de todos muito obrigado muito obrigado Sara Campos professor Nelson Machado a palavra com nossa senhoria para fazer suas considerações finais eu acho que é muito relevante esses debates porque trazem novos pontos de vista eu aprendi bastante aqui hoje principalmente com a realidade dos municípios e a discussão das federações eu acho que vamos ter muita coisa para pensar eu quero agradecer a contribuição de todos muito obrigado obrigado nesse momento agradeço a participação de todos que compuseram aqui a mesa as colocações serão levadas ao conhecimento da comissão de uma forma em geral ao relator deputado Agnaldo Ribeiro a consultoria da casa que já está gravando tudo foi transmitido ao vivo todos da comissão a parte técnica assessoria técnica consultoria acompanhou todos estiveram lá acompanhando mandaram aqui mensagem para mim já troquei mensagem com eles quero também agradecer a presença dos demais que aqui compareceram trazendo seu ponto de vista suas colocações muito obrigado as colocações aqui feitas as ideias aqui apresentadas serão levadas em consideração pela comissão especial que analisa a PEC 45 a PEC da reforma tributária está encerrado o presente seminário muito obrigado 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 tchau tchau